Positivamente começando e hoje a minha convidada é muito especial, vocês pediram demais, olha eu já conheço bastante, é uma grande amiga e tem um testemunho lindo de vida e de união com Deus, com Jesus, com vocês, Suzana Alves, bem vinda. Que bom, tá, tá aqui, obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho a todos vocês que nos acompanham aí, acompanham a minha história, a nossa história e é um prazer estar aqui. Sinta-se em casa, né? Desde quando você recebeu o convite pra estar aqui, né, você me contou e eu tô aguardando também esse momento, Deus tem a hora pra tudo e eu fico feliz porque Deus te deu essa oportunidade de você crescer ainda mais, porque é um crescimento, né? Com certeza. Quando a gente tá aí desse lado aí, né, vivenciando tudo isso que você está vivenciando é um presente muito grande, né, como se o tempo que ficou lá atrás, que ficou um tempão, na ignorância, né, Deus faz um intensivão no começo da nossa conversão e essa é a oportunidade que eu vejo Deus fazendo na sua vida. Nossa, eu falo que é uma, eu levo uma cachoeira assim, ó, de bênção, cada um que eu entrevisto de conhecimento, de sabedoria, de entendimento. Eu fico imaginando, é um culto, né? Nossa, é incrível. Cada momento é um culto, cada entrevista é um culto, né, aprendizagem, de oportunidade de evoluir, de crescer em Cristo, né, de ver os testemunhos das outras pessoas, isso edifica demais a nossa vida. Eu tenho certeza que você tá aí há dois meses mergulhada num crescimento maior com Cristo, muito bom. Muito bom estar aqui também. Ah, eu fico muito feliz. Eu falo que os nossos encontros sempre são muito edificantes, né, Su? Su, desde a minha conversão, desde antes, as palavras que você sempre me falou, desde antes, o seu exemplo sempre inspirou tantas pessoas e a mim também. A Su me deu, o primeiro presente do Henrico foi uma bíblia, a primeira bíblia do Henrico foi dada pela Su. Tá lá, guardada, até hoje. Eu acho que foi no chá de bebê. No chá de bebê dele, no dia do batismo. Geralmente, eu dou, quando eu vou no chá de bebê, tá grávida, eu já vou, né? Sim. E eu lembro do chá de bebê, mas acho que não foi lá, então foi no batismo. Sim, 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 sim. Que bom, saca. Eu fico feliz porque os filhos são heranças do Senhor e uma vez a gente conversou, acho que foi antes do seu casamento, né? Sim. No shopping que a gente foi almoçar, um pouquinho antes do seu casamento, que você me... Ah, já não tô lembrando. Não sei, você me chamou pra ser madrinha de casamento e ali eu vi uma oportunidade de Deus, sabe? Eu falei, uau, que responsabilidade, né? Ser uma mãe de oração. E eu não podia compactuar e contar pra você tudo isso porque eu não sabia se você estava pronta pra ouvir isso. Sim. Mas pra mim, desde aquele convite, eu vejo isso, sempre vi isso como uma missão. Então pra mim foi uma oportunidade muito linda de estar ali como uma madrinha de casamento, estar acompanhando a sua história, vendo o que Deus está fazendo na sua vida e eu só tenho que agradecer a Deus. Porque isso tem estreitado ainda mais a nossa relação, o nosso relacionamento. Quem dera todas as amizades, tivesse, né? Jesus como assunto, né? É verdade. Assunto rotineiro. Que é um papo que não acaba nunca mais. Ah, como é bom, né? Lembrei também do Henrico, que eu falava, Karina, o que Deus fez? Deu um pá incrível pro Henrico. E assim, eu sempre via Deus assim na sua vida. Mesmo assim, talvez, era muito forte, sempre foi isso. Você sempre foi uma pessoa. Deus já estava com você o tempo todo. Era só eu que não reconhecia em todos os momentos, né? A visão estava um pouquinho embaçada. E a nossa visão embaçada. Até hoje em dia, às vezes a gente fica com a visão embaçada. Às vezes a gente fica sem entender o que está acontecendo, né? A gente tem que ter um paninho pra desembaçar a visão. Todo dia, esse paninho chama-se oração, né, Su? Exatamente, exatamente. Eu estava lendo agora o Spurgan, antes de vir pra cá. E ele fala, né, que a oração, até anotei aqui. Eu falei, algum momento importante, algum momento que surgir essa oportunidade, eu vou falar. Porque a oração realmente é algo transformador, né? Na verdade, é a nossa respiração. Eu sempre falo isso. Coração. Respiração, né? Com oração. Você pode ver que são palavras que se você trocar algumas letras, assim, alguma letra, é a mesma palavra. Então, é como se a vida, se a vida e o ar que a gente respira, ele só respira, ele só é vivo porque ele ora. Porque ele é cora. Coração, né? É o core do corpo. Tá tudo interligado. A gente precisa ficar mais atento. A verdade é que se temos um coração pra orar, Deus tem um ouvido pra ouvir e uma mão pra agir. Sim. Olha que coisa linda. Que lindo. Que lindo. Que lindo, né? É bem isso. A gente voltar o nosso coração pra Deus, pra Jesus. Pra Jesus. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Que o nosso coração, ó, essa coisa de, ah, vamos deixar o nosso... Ah, eu deixo meu coração me levar, eu vou ouvir meu coração. E a Bíblia nos coloca. Olha, fiquem atentos que o coração do homem, ele é enganoso. Ele, às vezes, nos coloca pra baixo. Nos leva a caminhos que não são os propósitos de Deus, o caminho de Deus. Então, o melhor caminho é deixar que Deus tome conta do nosso coração. Deixar que o Espírito Santo habite, né? E o mais interessante... E é uma luta diária, gente. Não é assim, ah, deixei, agora ele vai tomar. Não, a gente tem que se perceber, tem que estar atento em oração, tem que estar conectado, né? E o coração, ele também, ele dá sinal quando ele tá doente, né? Sim. Então, a gente deveria preocupar com isso. Nossa, eu não tô me sentindo bem. Pera aí. Ô, Su... Onde eu tenho que estar? Eu tenho que estar aqui, ó, nos pés, não ali. Eu sempre... Ontem mesmo, o Senhor começou a falar comigo de novo sobre Marta e Maria. Essa semana. E eu fazendo milhões de coisas, eu comecei a ficar com falta. de ar. E eu falei, preciso ir aos pés ali, sabe? Falei, não, eu tô no lugar errado. Então, eu vou ir lá, vou lá, sentar aos pés, como Maria fez. Porque se Jesus falou... Marta, quando foi reclamar, recebeu Jesus na casa dela e falou, olha, eu preciso que Maria me ajude. Ela tá aí, sentar, todos os discípulos, todos vocês aí trocando ideia, né? Conversando, batendo papo. E eu aqui, fazendo comida pra todos vocês, arrumando a casa. E Maria aí, sentada aí. E o que Jesus falou pra ela? Marta, Marta. É, que Maria tava ali dedicada e concentrada no que era o mais importante. Exatamente. Enquanto ela tava lá cheia de coisas, mas não tava dando atenção pro principal, né? Ouvindo as palavras, né? E muitas vezes a gente é assim, né? E bebendo da palavra de Deus. Então, mas é a correria, a vida. O coração tá desalinhado por isso. Porque são muitas demandas. A gente nunca viveu num tempo onde tantas coisas ao mesmo tempo acontecendo. A gente vendo tantas coisas no mundo. Quem diria que um dia a gente ia conseguir ver tudo o que tá acontecendo ao mesmo tempo, né? Na terra. Ao vivo, online. São muitas cores. Eu tô olhando aquela parede e vejo... É... Muitas opções, muita informação, né? Muita informação. Isso tudo causa muita ansiedade. Isso causa muito... Por isso que Jesus fala que ele ia abreviar os tempos no final. Porque a gente não vai aguentar. A gente não vai aguentar. A gente não consegue. Por isso essa questão da saúde mental. Tantas pessoas doentes, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Porque é muita cobrança. É muita ansiedade. É muita agitação. E Deus, ele tá ali, ó. Do nosso lado. O tempo todo. Mesmo quando a gente não percebe. Quando a vista tá embaçada. Quando o véu não foi aberto. Quando a neblina tá ali. E Deus tá ali o tempo todo. Eu falo. A pessoa fala assim. Ai, quando que você se converteu, né? Aí eu falo assim. Quando você conheceu Deus. Quando você... Eu falo. Eu falo. Tem um marco, né? Tem um marco. Que eu vou falar, né? Que a gente aqui tem... Ah, cinco horas. Não quero saber. Cinco horas. Se preparem. Peguem a pipoca. Ou fiquem no jejum intermitente aí nesse período. Cada um com seu propósito. Um pacotinho de bolacha. Ou com... Mas aguentem firme, hein? Mas Deus tá na nossa história desde sempre. Ontem mesmo eu tava no salão e a menina tava falando. Ai, eu preciso tanto... Porque assim, quando as pessoas sabem que a gente tem Jesus, você não precisa abrir a boca, né? Pra falar. Eu tava só sentadinha ouvindo aqui a minha palavra e tal ali. Delícia recebendo aquelas bênçãos, aquela massagem no pé, né? E aí a menina começou a me mexer aqui, fazer massagem, ela... Soraya, tão linda, eu posso falar, porque a gente conversou tanto. E aí ela falou, Suzana, eu tô tão machucada com a igreja, eu tô afastada. E aí já começa, né? O diálogo. E aí eu... E aí Deus começou a ministrar ali naquele momento. E a menina... E ao mesmo tempo a menina que tava fazendo a reflexologia lá no pé e tal. Tava prestando atenção, né? E eu já tava orando por elas antes, desde o banheiro. Porque a gente... Né? Oração é assim, né? Os públicos falam. A gente tem que... E todo mundo fala, né? A gente tem que orar em tempo integral, né? Pra qualquer pessoa, em qualquer lugar, né? E aí... Tamo lá fazendo e começando a falar, a conversar e tal. De Deus, de como que Ele ama a gente. Que a gente não precisa esperar nas pessoas, a... Ver Deus nas pessoas, né? Porque a gente... Deus, Ele é perfeito. Então, se você vê que a pessoa é imperfeita e você vai se frustrar e se machucar, você vai associar aquela pessoa a Deus. E a pessoa... E a gente nunca... A gente... O único justo e perfeito é Jesus. Então, nós... Não é porque nós nos convertemos que a gente vai deixar de ser pecador, né? Então, a gente continua pecando, a gente continua buscando a Deus pra poder cada vez mais ir restaurando o pecado que os nossos irmãos, Adão e Eva, iniciaram. A partir desse momento... E aí, comecei a falar pra ela, você não precisa... Se apegar. Esperar, mudar pra você chegar até Deus. Ele já tá aí com você. Ele já tá aqui. Ele tá aqui com a gente. E aí, acabou no final... Acabou, né? Acabou a pregação dela, pregação. Um momento. E eu, beleza. Mas aí, você tá lá, continuando no final, quando eu tava indo embora, a menina do pé que veio falar comigo. A Pathy. E ela falou assim, Suzana, obrigada porque você falou uma coisa ali que eu tava precisando ouvir. Foi Deus que falou comigo. E eu tava ministrando pra essa aqui, né? Sim. Porque foi ela que tava querendo, né? Sim. E aí, mas a gente sabe que Deus tava falando ali, né? E foi muito interessante. Ela falou assim, pronto. É como se ela estivesse pronta. Ela chegou pra mim e falou, chega. Ela falou, vou dar um basta. E eu, tamo junto. Tamo junto. Precisa de mim, tô aqui. E aí, elas falaram depois que elas... A Soraya falou que depois que ela me seguia e tudo. Mas, se ela tava pronta ali pra andar com Jesus já e pra voltar pra igreja, Aquilo foi o momento. Sim. Mas não é um trabalho forçado, pesado. É leve, né? É um momento assim, descontraído. Uma conexão de Deus vai falar aqui, através de uma amiga aqui, através de uma música. Sim. Através do... A gente precisa do quê? Por que a gente tá falando sobre isso? Do silêncio. E o silêncio... E Deus fala no meio do trovão. Mas eu cá, pela minha experiência, quanto mais em silêncio, quanto menos movimento eu faço, mais Cristo habita, mais eu se revele mais no chão sentada, como Maria eu quero estar. Porque esse é o lugar. A gente não... Não é a gente que faz nada. Sim. Sim. É como se a gente ouvisse a voz de Deus no silêncio e na tempestade a gente proclamasse aquilo que a gente aprendeu. Pra chegar no silêncio, né? Né? A tempestade, ela é favorável, ela é necessária também, né? Naquele momento da tempestade, muitas vezes a gente não ouve, porque a gente tá tão confusa, mas daí a gente vai colocar meio que em prática, naturalmente, aquilo que a gente aprendeu do silêncio. É. É, exato. Eu sinto assim. E também pode ser o contrário. A palavra de Deus, ela é tão viva, né? Ela é tão... E às vezes num surto de um barulho muito grande, um trovão, como Pedro, né? Lá, tava ali. Devia estar no silêncio, eu fico imaginando quando ele tá ali andando sobre o mar. Imagina o silêncio que você causou ali naquele momento, né? E aí depois o barulho, né? Porque o que ele fez? Me salva, Jesus. Sim. No medo da morte, ele me salva, Jesus. Sim, na insegurança ali. Na insegurança, que é isso que eu acho que eu preciso, sabe? É assim, me salva, Jesus, na minha inquietação. Me salva, Jesus, no meu medo. Sim. Me salva na minha angústia. E não é uma oração muito comprida, não é nada muito... Sim. É simples, né? Porque ele tá aqui o tempo todo. Então ele não precisa gritar, não precisa fazer escândalo, não precisa... Sim. Só precisa abrir o coração e deixar essa vulnerabilidade, essa falta de confiança, essa confiança terrena, né? Que você falou do coração da gente. É uma falsa confiança. Sim. Sim. A gente precisa largar essa falta de confiança, essa falta de... Essa confiança humana. Na gente mesmo, né? No que a gente acha que já sabe. Já sabe, eu já sei, eu já... Não, não. É muito melhor você viver no... Eu não sei, eu preciso de você, Jesus. Porque aí ele se faz tudo no nada. E aí tudo é possível. Eu fiz um post de ontem, acho que sobre isso. Que é o que Deus tá falando comigo, para eu parar de me agitar. Bom, é um desafio, né, Su? Você acha que esse é um dos maiores desafios seus, atuais? Porque eu sou super realizadora também. Eu me vejo, às vezes, assumindo um milhão de compromissos, de coisas. E, às vezes, eu falo também com Deus. Falo, Deus, ajuda a selecionar o que eu preciso fazer e o que não tem necessidade. O que eu posso ter ajuda de alguém para fazer. O que eu posso descartar. Para que eu tenha mais tempo com o Senhor. Porque, muitas vezes, a gente corre tanto e é tão bom. Eu, por mim, às vezes, ficaria três, quatro horas na presença de Deus ali, conversando, orando. Eu faço isso de madrugada. Às vezes, que é o tempo que eu consigo. Ter aquele silêncio na minha casa. Aquele silêncio para me conectar melhor. Mas, às vezes, não dá. Mas, o que eu tenho percebido, Ká, é muito essa questão de que o silêncio é interno. Sim. É um exercício. Buscar passar horas, acordar mais cedo e buscar. É necessário. Mas, eu tenho que buscar esse silêncio no meio dessa agitação. É no dia a dia, na correria mesmo. Entendeu? Porque, aí, faz. É o que a gente estava falando agora. Não é orar só quando a tempestade já chegou. Claro. Entende? Porque, aí, se orar... Eu falo assim, durante o dia todo. É que a gente está aqui, está em comunhão. É, bota o louvor ali. Ou, vai encontrar uma pessoa. Jesus, me salva. Coloca as palavras na minha boca. Me usa. Cara, é tão... Parece... Eu não gosto da palavra mágico, mas é mágico. Sim. Porque é extraordinário, né? Você sabe. Quem vive isso, sabe. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar de economizar. Palavras, passa com Deus, conversa com Ele do invisível. A gente precisa meditar mais. A gente precisa mais ler a Bíblia, entender as parábolas e visualizar. Porque, se a gente ficar nesse... Ver todas essas informações que a gente está vendo aí na internet, na televisão, no mundo, tudo. A gente está meditando nisso, você entende? Mesmo... Porque essa meditação aí, ela é sem querer. Ah, claro. Ela está... Ela vem com todas as forças. Sim. Tudo que a gente consome visualmente, auditivamente, tudo a gente está assimilando. A gente estava falando aqui uma coisa estranha. Eu falei, gente, vamos parar. Porque não edifica. Sim. Não edifica. O Sul, como que você, hoje em dia... Eu vou voltar lá atrás, mas, tocando nesse assunto, você escolhe o que você vai consumir. Seja na televisão, seja na música, seja em lugares que você vai. Porque, quando a gente se converte, eu percebo por mim, assim, eu acabo selecionando muito mais as coisas. Cada coisa que eu falo que eu vou aprendendo, você mesmo me ensina muito. Você fala, você viu sobre isso? Você não tinha percebido que tem uma coisa por trás disso. Então, eu já vou me ajustando. Ajusto aqui, ajusto ali. E tem coisas que, mesmo eu ajustando e percebendo, eu não me sinto à vontade para estar, para ir, para ouvir. E eu corto, mesmo que isso acabe sendo, às vezes, contra algo que a minha família queira que eu faça. Ou que amigos estão me chamando. Ah, mas estou com saudades. Nós vamos nos encontrar em tal lugar. E esse tal lugar não tem nada a ver. Eu não imagino Jesus naquele lugar. Então, eu também não me sinto à vontade para ir. Como você, hoje em dia, seleciona tudo isso? Então, o que você tem vivido se chama obediência. No amor. Não na lei. Sim, porque eu não me sinto obrigada. É natural. É natural. Mas também tem uma questão de chamado. Missão, propósito, que cada um tem o seu. Claro. Então, no começo da minha... Eu fiquei muito tempo... Eu não me converti como você e saí, assim, livre, contando para todo mundo com isso na minha conversão. Eu demorei uns 15 anos. Para agora, na pandemia, que eu comecei a... Falar mais naturalmente. Que, na verdade, eu senti que era a hora. A vontade. É, eu senti no meu coração... Aliás, vontade natural. Sim. Entende? Assim, me senti livre. Sim. Pronta. Vamos dizer assim. Sei lá, se pronta, porque... Mas cada um tem a sua história, o seu chamado. No começo, eu tinha muitas demandas para trabalhar. E o Senhor me levou para campo missionário, no sertão. Fiquei sete anos, todas as férias, duas vezes por ano, durante 30, 60 dias fazendo missão no sertão, dormindo no colchão, no chão, evangelizando de casa em casa, abrindo igrejas. Eu senti que o Senhor me fez... Eu precisava viver. Eu queria... Eu me afastei de tudo, né? De fama, de televisão. Porque eu me converti, Ká, depois que eu já tinha deixado a fama. Só que já era o Espírito Santo e eu não identificava completamente como Espírito Santo. Eu identificava como a minha vontade, porque eu queria estudar. E eu queria ir buscar a minha identidade, porque eu era uma adolescente, quando eu fiquei famosa. Eu era muito nova, eu queria atrás da minha identidade. E o período que eu fiquei famosa é como se eu estivesse em coma. Eu me sentia em coma. Me sentia parada. Me anestesiada, fazendo as coisas roboticamente. Totalmente. Eu era em coma. Era como se meu corpo fosse. Mas o meu espírito, não. Eu não sentia... Eu não sentia... Minha alma, não. Eu sentia que eu tava... Enfim, eu vou entrar nesse assunto, mas você me perguntou sobre a questão das escolhas. Mas é que eu preciso falar sobre... Sim, sim. Sobre essa transição. Então, há uma transição, Ká. Hoje eu posso transitar em qualquer lugar. Hoje, se uma amiga minha me chamar pra eu ir no aniversário dela no barzinho, há 11 horas da noite, meia-noite, e é uma pessoa que eu preciso amar, eu tenho que ir. Não importa o horário, o local. Importa o meu chamado. Importa o que Deus tem pra fazer na vida daquela pessoa através do meu abraço. Que não seja falar de Jesus, mas que seja do amor que ela tem por mim e eu demonstrar o meu amor por ela. Esse é o meu chamado. Eu sou uma missionária. Eu me considero uma missionária. E assim, é visivelmente fácil enxergar isso, porque eu abandonei o meio artístico, porque no começo da minha conversão, eu achava que não tinha nada a ver com Deus. Então, eu passei por essa fase de, ai, não posso fazer uma personagem que beija, não posso fazer isso, eu não quero mais ser atriz, eu não quero fazer nada disso, porque isso vai totalmente... Eu tive várias crises, meus pastores sempre, né, toda semana aconselhamento, toda semana era telefone, de madrugada, de manhã, de noite, com a minha amiga, que é minha mãe de oração até hoje, que tá aqui orando por nós enquanto nós estamos aqui. Que me acompanha em eventos, que tá comigo como uma pastora, sempre me acompanhando. Sempre foi assim, desde o começo, entendeu? Tem 17, 18 anos a fazer que eu me batizei. Tô indo pra maioria da idade. E eu falo, nossa, que linda ver Deus. Eu não poderia imaginar, tipo, coisas que eu ficava radical, assim, muito radical. E nem por isso eu me sinto, eu sou pecadora, mas eu não tô, porque eu sou pecadora, independentemente do que eu faço ou não pra Deus, entendeu? Porque o que eu vejo que afasta muito as pessoas de Deus e da igreja, é muito essa dureza, sabe? Essa falta de graça, essa falta de amor, de nós, como cristãos e cristãs, de amar essas pessoas na condição que ela tá. Porque quando eu me converti, que foi através desse livro, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, lendo esse livro, eu comprei uma caixa do livro. E eu saí dando pra todos os meus amigos, gente, eu descobri. É a vida, depois da Bíblia, é esse o livro. E vocês precisam ler. E eu comprava caixa de Bíblia também, dava Bíblia também, dava... Mas o livro e a Bíblia, o conjunto, tinha todo um sentido pra mim. Por isso que eu fui pro sertão, por isso que Deus me levou pra evangelizar lá. E foi, sabe essa escola que eu tô falando que você tá vivendo aqui no Positivamente? Foi a escola que eu vivi de... Imersão mesmo. Imersão, imersão total. E aí eu falei, onde você entrega realmente tudo e você tal. Então tem os momentos, Deus vai preparar você pra cada momento. Não é o momento agora que eu falo, vai falar, agora você sair pra ir pra um lugar onde você não sente paz? É porque não é realmente pra você, você tá num processo. Cada um tem o seu processo. Hoje eu não tenho. Hoje o processo que eu sinto, assim, comigo é o seguinte. Eu moro longe, tem filho pequeno. Então acaba... É difícil a logística. Às vezes não dá pra eu ir. Eu sinto muito. Por isso que eu faço questão de ir em todos os casamentos. Aniversário das minhas amigas. Porque pra mim isso é uma demonstração de amor. Onde a tecnologia fala mais alto. Um tempo onde as pessoas não tomam mais cafezinho, chazinho, bolinho. Eu faço questão. Eu faço questão. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Dou o máximo. Eu faço o máximo que eu posso pra estar lá. Porque é a demonstração do meu afeto, do meu Jesus. E Jesus era relacionamento. E Jesus ia, sim. Ele ia, ele ia na casa. Foi na casa de Zaqueu. Hoje à noite eu vou jantar na sua casa. Desce dessa árvore aí. Ele estando do jeito que ele tava, Zaqueu. E só assim, Zaqueu, mudou. É no amor que há transformação. Não é no afastamento. Mas o afastamento, ele faz parte da cura, da libertação, do entendimento, do processo, do amadurecimento. Então tudo tem o seu tempo. Então eu não vejo mais essas coisas assim. Hoje mesmo eu escuto músicas que eu não escutava, parei de escutar. Deus falou comigo com a música do Roberto Carlos na semana passada. E foi tão lindo, porque Deus... Mas é a música de Jesus, não é? Aquela que ele canta pra Jesus? Não, não. Não, foi outra. É de ir apaixonado por uma mulher. Mas Deus se revelou ali. Eu tava no momento de adoração, no devocional de manhã, ouvindo outros louvores. E eu nem sabia que eu sabia essa música de core. E veio na minha mente. E aí foi tão gostoso. Foi tão lindo. Então assim... E não só a Nath Routes, que eu era muito amiga deles há muitos anos atrás. E depois eu nunca mais escutei música deles. E Deus me trouxe uma música também, que eu tenho escutado bastante. É que tudo vai dar certo. Chama a letra da música. Extremamente... Uma música extremamente divina, né? No sentido de... Se você faz a oração e tem Deus e fala... Então assim... É muito a conexão do que você está vivendo naquele momento. Porque Deus... Ele está em tudo. Mas nem tudo está em Deus. E assim... Se o que está em você é maior do que está no mundo... Precisa crer no que está na palavra. Então... A gente precisa tomar posse disso. Porque se você não está pronta... Se você acha que vai se contaminar... Se você acha que vai... Você não vai. Agora... Não é... Nada pode mudar aquilo que eu já sou em Cristo. Mas por exemplo... Você... Mas algumas coisas acabam influenciando. Mesmo a gente não... A gente não tem a percepção de tudo. É assim que eu vejo. Por mais a gente ache que tem todo o entendimento... Não, não temos mesmo. Tem muita coisa que pode influenciar. A gente vê até na questão de escolha para os seus próprios filhos. Para o próprio filho, né? Sim. Que a gente estava conversando sobre isso. O quanto é importante a gente vigiar, né? Vigiar aquilo que a gente mostra para os nossos filhos. O tipo de conteúdo que eles estão consumindo. Eu dei um grito na sua casa todo dia. Tira esse desenho! Sim. Por favor. Sim, porque hoje em dia até os desenhos animados a gente não sabe. E tem mensagens ali negativas sendo colocadas. Não, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de a pessoa. Ah, sim. Relacionamentos. Sim. Amor. E a questão... É que você comentou da música. Então já partiu para... Ah, já partiu para... Sim, mas é porque tem músicas... O Roberto Carlos é o homem de Deus. Sim. A gente sabe disso, né? Cada um tem o seu caminho com Deus. A sua história com Deus. Claro. Mas assim, a gente sabe... E outra coisa, Deus transforma tudo o que... Pode transformar tudo em bênção. A gente não está falando de uma... A gente está falando de um clássico. Sim, sim. A gente está falando de letras que, né? E se você está na presença do Espírito Santo e ele traz alguma coisa para você, você percebe que é o Espírito Santo. Sim. É paz, é o enche... Então, isso é discernimento espiritual que a gente tem, né? Poder quando você está com ele, né? Sim. Se você... Uma vez que você aceita Jesus e reconhece ele como seu Senhor e Salvador... Você percebe. Você tem essa sensibilidade maior, né? Você percebe, né? E você está num momento de adoração. E esse é o meu papel também. Porque as pessoas, às vezes, confundem. Eu falo isso porque, às vezes, elas podem confundir a sua mensagem. Você tem um entendimento. Você tem essa conexão. Você consegue discernir e estar em qualquer lugar. Mas quem não tem, às vezes, está num ambiente completamente tóxico, sendo intoxicada, achando que Deus está ali. Ele está ali querendo salvar, mas não está ali aprovando tudo aquilo, né? Mas é o tempo dela. Eu não posso chegar para essa pessoa e... Sabe por quê? Eu vou criar barreiras nessa pessoa. Não, você não vai criar isso. Eu estou falando das pessoas que estão lá. Não, eu sei. Às vezes, você nem está lá. Elas estão lá num lugar completamente tóxico e sem perceber, às vezes, que Deus está querendo tirá-la de lá, né? Mas se ela está lá, ela ainda não teve uma conversão genuína. Sim. Entende? Sim, para quem não é convertida. Isso. Não, mas... Ah, isso. Para quem não é convertida. Para quem não tem essa conexão com Deus, essa ligação, para não achar que todos os lugares são lugares... Sim. Onde Deus habita, onde Deus aprova, entendeu? Mas ela está no tempo dela, porque... É uma coisa que é importante a gente ver, Ká. Essa semana, uma vizinha me parou na rua. Estou andando com os cachorros. Vou dar um exemplo para tentar deixar mais claro, assim, o que eu tenho entendido, assim. Já não é de hoje. Até quando eu assisti aquele filme A Cabana, uns 13 anos atrás. Não sei se faz tanto tempo assim, mas eu era solteira, então acho que faz 13 anos que eu li o livro. E ali eu comecei, Deus começou a ministrar no meu coração de que Deus procura adoradores em verdade e em espírito. Se uma pessoa está no candomblé, mas ela está pura e genuína, achando que aquilo é uma adoração a Deus. E ela tem um encontro com Deus depois daquela entrega. A outra que é espírita ou que é católica. Quando a pessoa começa a viver querendo crescer espiritualmente, você não se preocupa com essa pessoa, porque o próprio Espírito Santo vai se revelar para ela. Eu estava andando na rua, de casa, com o cachorro. A minha vizinha, que eu nunca falei na vida só oi, parou o carro e falou, Suzana, posso falar um mentirinho? Não, eu sou filho de estudo na mesma escola, só que a gente nunca foi de conversar muito. Ela é moradora há pouco tempo lá do condomínio. E ela parou e falou assim, deixa eu só te falar uma coisinha. Eu nasci no candomblé, minha família toda. De repente ela começou a falar aquela coisa de que a pessoa vai falando a vida dela. Você nem percebe que a pessoa te conhece, que ela via a sua vida e tal. E ela falou, toda a minha família, toda, 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 eu trabalhava todos os dias na instituição, fora da nossa empresa, lá no candomblé. E ela começou a falar assim, e eu comecei a me arrepiar inteira, eu parei com os cachorros aqui, comecei a enxergar de lágrimas. E ela só falando, eu não estava falando nada. Ela falou assim, Jesus falou comigo. Desde fevereiro, que eu conheci Jesus. Ele apareceu, me perturbou nos meus sonhos. Começou a falar comigo lá no candomblé. Olha isso. Começou a me dar entendimento. E eu comecei a chorar naquela rua. E ela começou a me dar entendimento. E eu entendi que é só o caminho, é só ele. Eu falei, minha irmã, eu estou tão feliz por você. Ela estava lá, mas ela já estava querendo aquela conexão. Quando ela foi tocada. Não, ela nasceu. Você tem noção? Ela deve ter uns 38 anos. Não, vou botar ela mais jovem. Senão ela vai ouvir o podcast e vai ficar chateada comigo. Deve ter uns 35. É que ela tem uma filha já grande, adolescente. Mas assim, linda, sabe? Bem sucedida. Linda. Eu nem sabia que ela tinha... E ela falou, sabe outra coisa que Deus me falou? E ela está estudando a Bíblia. Ela estuda a Bíblia estudiosa. E ela falou assim, para eu não me preocupar com a minha família. Porque todos iam ouvir. E eu falei, uau! Eu não falei nada. Eu só falei, os anjos estão... Cantaram, estão cantando. Está tendo ópera, está tendo... E que lindo o seu testemunho. E ela falou, ó... Hoje vai ter o primeiro culto na minha casa. Eu quero que você vá. As portas estão abertas para qualquer pessoa entrar. Eu falei, uau! Ela falou, vai ter piano. E aí eu falei, uau! Eu sei, gente, foi tudo em cinco minutos. Mas assim, você entende, cara? Sim, a gente vibra, né? A gente vibra com cada pessoa. A gente precisa olhar mais para isso, sabe? Eu acho. Que tem esse véu tirado. Quem se revela é o próprio Deus. A gente precisa orar. A gente precisa ser amor. É isso que a gente precisa ser o canal. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí a gente vai renascer, ressuscitar quando aceita Jesus. Porque já é um... Para mim, eu já ressuscitei quando eu aceitei. E aí quando eu ressuscito, eu vivo. Eu paro de viver na morte. De viver no passado. De viver em coisas que nos culpavam, né? Que nos colocavam para baixo. Então a gente precisa também olhar as pessoas já convertidas também. Não ficar olhando pelo pecado da pessoa. Sim. É o momento de olhar porque se ela nem ela acredita nela, a gente também que tem Jesus. Como que Deus acreditou na gente e a gente não pode acreditar nessa pessoa. Claro. Entende? É mudar um pouquinho. É entender mais. É pegar aquelas parábolas. Porque se nem os discípulos entendiam aquilo, como é que a gente também... É fácil de entendimento. É fácil de entendimento se a gente trouxer para a realidade, fechar os olhos e meditar nas parábolas, como Jesus fazia e como ele caminhava. E ele estava lá e ele libertou a prostituta, ele curou os cegos, ele fez tudo isso. Então se ele fez tudo isso, ele limpou, livrou, tirou os demônios, foi suavizando a afeição, foi suavizando a expressão, foi curando o corpo, foi curando a alma, as emoções. Então tudo isso é possível. Então a pessoa fala assim, nossa, mas você, você passa tanta... Eu também quero. Ela fala assim, tá disponível. Acessa. Enquanto a gente ficar apontando o dedo, enquanto a gente ficar... É a graça de Deus. E a graça de Deus não quer dizer que você vai ficar toda hora pecando. Não é isso, gente. É porque as pessoas hoje estão falando assim, não pode falar muito de graça de Deus. Porque senão a pessoa vai parar de cumprir a lei. Mas a lei, ela foi criada por uma ordem. Gente, a gente vai precisar de ordem. Se eu não tenho o trânsito, o farol... Você imagina como seria um caos a cidade se não tivesse farol pros carros. Pedestres e tudo. Seria um caos. Se já é um caos com a lei, você imagina sem. Então, extremamente necessário a lei. Mas a gente deve viver da graça. Esse é o propósito de Deus e da graça e o que Jesus veio transbordar pra gente. E a graça, a obediência com os nossos filhos. Eu entendi isso com o meu filho. Eu não posso obrigar meu filho a ser obediente. Eu devo amá-lo, acolhê-lo e por amor. Ele vai obedecer e ele vai me ouvir. É a mesma coisa com Deus. Sim. É o amor que me transforma. Fora isso, eu não estaria nessa graça. Porque não teria graça. Agora, tem tanta graça, tem tanto amor disponível, tem tanta cura, tem tanta libertação, tem tanto amor. É tão transbordante, é tão grande, é tão... Não dá pra explicar. É sem palavras. E por isso, eu quero estar. Eu quero permanecer. Eu quero melhorar. Eu quero fazer a vontade. Tudo que eu tenho não é meu, é pra ele, é dele. Eu quero ser, eu quero ser o que ele... Porque tudo que é dele é melhor do que aquilo que eu posso imaginar. É natural. Sim. É natural. Sim. O Su, e quando? Quando esse entendimento começou a transbordar dentro de você? Quando começou a sua conversão e como foi? É... É sempre um sofrimento, né? Porque quando todo mundo olha por fora, sempre vê assim, tá, bem sucedida. É... Né, jovem, bonita, tem sorte. Cheio de fama. Cheio de fama, cheio de amigos famosos. Cheio de oportunidades. Ninguém vê o processo, né? Só que todo mundo deveria ver. Porque se vê na própria vida, por que que com a outra pessoa vai ser diferente? Sim. Não vai. Porque a gente sabe que não vai. Então, quando eu me converti, eu era criança. Eu cresci na igreja. A sua família sempre foi cristã? Como que foi isso? Não, eu levei minha mãe pra igreja com quatro anos. Como assim? Você levou, eu falo, mamãe, eu estou indo, vamos para a igreja. Conta isso. Acredita? Jura? Sim. Você não teve a vontade de ir assim, do nada? Nada. Eu ia com a minha vizinha missionária que me levava as crianças da rua. Legal. Ó, que vizinha maravilhosa, hein? Meu Deus, cadê você? Eu vim aqui, me liga. Tudo começou através dessa vizinha. Essa era a grande missionária. Exatamente. Por isso que eu falo que eu sou missionária. Essa filha de missionária, missionaria é. Essa irmã, a vizinha, me levava na igreja do Brasil para Cristo, que é a igreja que a minha mãe foi, se converteu, que ela é a identidade dela. Sim. E na Inajá de Souza, na freguesia do Ó. E a minha outra vizinha me levava na católica. Então, e porque eu também, eu era uma criança, eu já tinha, né? Eu tinha, eu tinha, eu olhava para o céu, eu era toda Susaninha. Parece maluquinha, mas é. Já era uma admiradora das coisas de Deus, né? Já era da minha natureza. E eu olhava, eu ia fazer curso de pano de prato, aí com seis anos, mais ou menos, ela pintava, levava as crianças para fazer, pintar pano de prato. E com essa outra vizinha, eu ia na escolinha dominical da igreja. Aí minha mãe teve uma depressão, teve problema com meu pai, e ela me pegou pela mão, acho que eu tinha uns seis, uns cinco anos, e me levou para andar pela rua. Ela não sabia muito o que fazer, entrava num ônibus, entrava num outro, ela chorava muito. Ela estava muito angustiada. E eu tinha muito medo da minha mãe fazer alguma coisa, sabe? Uma besteira. E aí nesse ônibus, apareceu um anjo. E conversou com a minha mãe no ônibus. Nisso eu já tinha chamado a minha mãe, né? Ela já tinha, estava indo, mas estava indo... Minha mãe tinha... Um anjo espiritual ou um homem? Era um homem, um homem. Um homem. E ela vai contar melhor para você depois esses detalhes, porque eu era pequena, mas eu nunca vou esquecer dessa história. E ela já estava, né? Porque eles vieram do Nordeste para tentar a vida em São Paulo. Muito pobres, vieram com o meu irmão mais velho e moravam num quartinho bem menor que esse espaço que o meu tio cedeu para eles, né? E aí ficava... Para eles que eu não tinha nascido ainda. Então ficava ali todo mundo morando naquele quarto. E meu pai começou a se envolver com forró, com festas, né? Minha mãe fumava, meu pai fumava, eles tinham uma vida mais desregrada. Mas a minha mãe, ela era muito, imagina, casou virgem com 17 anos, meu pai também, os dois... No sertão do Nordeste, meu pai índio, foi usar sapato a primeira vez no casamento dele. Até os 12 anos, andava pelado caçando no mato para comer, sabe? Aquela vida mesmo bem indígena mesmo, meu pai. E minha mãe mais da cidade, mas com uma vida um pouco melhor, melhor do que a do meu pai, assim, financeiramente falando. Mas também foi privada da educação, de estudar e tudo mais. E aí chegaram aqui nessas condições. Meu pai muito trabalhador, um homem muito honesto, muito certo, muito correto. Mas tinha as dores dele, né? As dores dele e as angústias. E isso tudo foi chegando nessa cidade e tal. E minha mãe foi se sentindo muito sozinha. Porque meu pai aí com um amigo que convidava, ia para o forró e deixava ela. Nisso eu nasci. Nisso minha mãe foi ficando mais triste, né? Não existia essa palavra depressão, mas foi... Sentindo mais sozinha. Sentindo mais sozinha. E a gente vendo aquela angústia da minha mãe e tudo. Foi aí quando eu falei para ler comigo na igreja que eu estava indo. E ela adorou a igreja. Mas nesse ônibus... Ela adorou, mas ela fumava, não queria muito compromisso. Sim. E aí nesse ônibus apareceu esse senhor. E ela descreve muito bem ele. E eu tenho ele muito forte na minha mente. Porque ela sempre contava essa história e a gente, né? E ele conversou com ela naquele ônibus. Eu no colo dela. E ele falou para ela. Não abandonar o meu pai. Porque Deus tinha um plano na vida deles. E que ele era um mensageiro. Que falou o nome do meu pai para ela. E ela teve um choque muito grande espiritual naquele momento. Ele não desceu do ônibus. Porque o ônibus não parou. Ele não sumiu do ônibus. Saiu dentro do banco. E ela entendeu que era uma mensagem de Deus. Ela foi para a igreja. E começou a ir mais para a igreja. Começou a ir mais para a igreja. Só que ela não deixava alguns vícios, né? E ela chegou para o pastor e falou. Olha, eu queria me batizar. Mas eu não consigo parar de fumar. E o pastor foi muito sábio. E ele falou. Você não precisa parar de fumar. Se você quer se batizar, eu vou te batizar. E minha mãe se batizou. E depois nunca mais sentiu vontade de pôr um cigarro na boca. Naturalmente. Ela foi tendo entendimento. O Espírito Santo foi se revelando para ela. Então, assim, é linda a história da conversão da minha mãe. E nesse processo, os frutos que ela plantou na nossa vida. Minha e dos meus irmãos. E uma mulher de oração. Uma mulher de... Então, eu ia para... Para o monte. Pequenininha. Dormia no monte. Orava um monte. Pegava fogo no monte. Falava em línguas na infância. Então, eu tive toda essa experiência com Jesus, né? Aí, na adolescência, aos 15 anos. Eu falei. Ah, eu quero ser independente. Eu quero buscar ser esse Deus da minha mãe. É o meu Deus mesmo. E eu lembro muito bem de ter falado isso para Deus. Eu sempre fui muito madurinha, assim. E aí, eu até tenho trabalhado muito isso na terapia. Eu brinquei muito. Fui criança. Mas eu também fui uma criança muito adulta. Porque meus pais deixavam a gente participar de muita coisa que não era para criança. Que não era para criança. Então, isso acabou trazendo alguns problemas emocionais. Que hoje eu também trato isso, né? Psicologicamente e tal. Você amadureceu antes do tempo, né? Exato. E aí, nesse processo de querer buscar o meu Deus, não o Deus da minha mãe. Não, eu queria saber se o meu Deus era o mesmo Deus da minha mãe. Porque eu falei. Será que eu busco por causa da minha mãe? E comecei a questionar. E na adolescência, a gente começa a questionar. Sim. E aí, eu fui me aprofundar. Aí, eu fui ler outros livros. Fui ler livro espírita. E aí, lá no Espiritismo, no livro, eu falava. Cara, esse cara copiou tudo da Bíblia. Jesus é o cara. E eu sempre tinha confirmação de que... Aí, fui para a Índia, né? Fazer yoga, Kudipak Chopra, que escreveu as sete leis espirituais do sucesso. Um cara bem famoso. Ele é líder da... Ele é budista. É budista, é líder da Madonna. Então, eu fui para o budismo. Mas, tudo assim. Sempre eu ficava assim, ó. Tentando entender esse lado espiritual, né? Porque eu nunca tive dúvida que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Mas, é como se eu precisasse... Eu tinha que ter a minha independência. É como se eu precisasse romper o cordão umbilical. Sim. Com a minha mãe. Precisava romper. E aí, eu precisei... Mas, eu sempre assim... Aí, eu... Na aula de yoga, eu sentava e eu não... Todo mundo meditava. E eu não meditava. Eu só ficava orando. Salmo 91, Salmo 23. Quer dizer... Eu nunca queria me desconectar de Jesus. Mas, eu me desconectei da igreja. Sim. Aí, eu fiquei dos 15 aos 25. 10 anos desconectada da igreja. Mas, eu ia para retiros com amigas das igrejas dela. Então, assim... Fazia a célula lá em casa. Fazia um mix. Era um mix. Porque, ao mesmo tempo, eu mesma tinha preconceito da igreja. Tinha preconceito do que eu estava vendo na televisão de crente, de coisa. Então, eu acho que foi uma crise muito grande ali que eu tive. Mas, eu nunca tive com Deus. Eu nunca questionei Deus no sentido... Eu questionava as pessoas, as instituições. Mas, não o próprio Deus e Jesus. Jesus nunca. Sempre quis ser submissa e sempre quis ser dele. Mesmo eu lá no mundão. Mas, você sente que você se sentia... E eu sempre sentia que eu estava errada. Eu nunca sentia que eu estava certa. Eu sentia que eu estava ainda perdida. Que ainda não tinha achado. Eu sei que ele é o meu Deus, mas... Com certeza. Está tudo meio esquisito ainda, né? Com certeza. Com certeza. Tanto que foi... Hoje, olhando para cá, escrevendo a minha biografia, que eu estou tendo que rever muita coisa. Tenho chorado muito. E tem uma coisa que está demorando muito para acontecer. Porque não está sendo fácil revisar tudo. E é muito maior do que a gente pode imaginar. Mas, olhando para trás... E não está sendo fácil de coisas boas também. Porque você vê o cuidado de Deus. E essa graça maravilhosa dele, que é o que eu falo, que não é só para quem já é da família de Deus. Para todos, né? Ele está lá. Ele estava lá antes de eu decidir estar na família dele. Por isso que essa compaixão, esse amor pelo próximo, deve transbordar também. Porque se ele estava antes na minha vida, ele também está antes na vida dos nossos amigos que estão aqui do lado, que ainda não me perceberam. Então, eu tinha pesadelos na época da tiazinha. Eu saía do meu corpo, assim, dormindo. E eu via. E eu saía de um show. Eu saía de um show e ficava três horas no chuveiro do hotel. E você achava que era o quê? Chorando, sentava no chão. Na época, você tinha algum lápis de entendimento? Falar, isso aqui é porque eu estou fazendo algo que não tem a ver com o que eu gosto. Ou que Deus quer para mim. Ou ainda não. Você só sentia a angústia. Que eu sentia mais ou menos isso, assim. Eu não estou aonde eu tenho que estar. Mas não era claro. Sim. Não era claro como é hoje. Você se perguntava por quê, por quê, mas não entendia o porquê. É, eu só sentia assim. Vai. Vai. Vai, não olha para trás. Eu sentia assim, tipo, eu não estou aqui. Eu sentia assim, eu não estou aqui. Eu sentia isso. Eu sentia uma direção, mas não era claro. Aí eu falava, como? Eu falava, não. Eu não sentia conforto. No começo, eu não sentia conforto. No começo, eu não sentia conforto. Eu sentia... É... Quanto tempo que você ficou na personagem? Eu sentia todo mundo assim, me adorando. E eu falava, gente... Não é normal isso. Eu sempre desejei isso. Eu pensava. Mas não é normal. E eu falava, não. Isso pode acabar com a minha vida. Eu já pensava nessas coisas. Eu não pensava... Não era versículo... Assim, não era como se eu falasse... Não era como Deus falar hoje comigo, entendeu? Era muito intuitivo. Era muito intuitivo, mas era já o próprio Deus falando. Mas era da forma que eu ia entender. Porque eu lembro que você... Eu estava pronta para entender. Que numa conversa, você até comentou que a história de colocar a máscara foi uma ideia sua, porque você já não estava à vontade desde o convite. Dá bem que você me lembrou disso. Quando você teve o convite, você já falou... Eu já falei não a primeira vez, não a segunda, não a terceira. Já não estou à vontade, então vou pôr uma máscara para não ser eu, ficar só no personagem. É verdade. Você já tinha isso, né? É verdade. Algo que você não se identificou muito, mas como veio um convite e veio a oportunidade, não foi isso? Eu conhecia a palavra cá. Eu cantava no louvor na igreja, eu tinha compromisso com as crianças, eu fazia parte do coro, eu fazia parte... Eu trabalhava para Deus na igreja, eu ia para o monte, eu tinha comunhão, eu tinha... Eu via os milagres, eu via Deus fazendo as coisas. Eu tinha... Então, eu... Eu tinha noção, entendeu? Eu tinha noção. Tanto que amizades, né? Erradas na adolescência, e quando eu mentia às vezes para minha mãe, eu ficava mal, porque eu queria... Tinha que ir para o balé municipal, aquela coisa rígida, e eu falava, mãe, vou dormir na casa da minha amiga e vou para o balé direto, e às vezes eu faltava. No último ano do balé, eu parei o balé. No ano que eu ia me formar no teatro municipal. Porque eu queria sair para a balada, eu queria... Então, eu estava muito confusa na adolescência. Fiquei muito confusa. Mas eu sabia o que era certo e o que era errado. Eu já tinha a moral do que do... Já era plantada no meu coração. Já foi plantada isso desde a infância. Por isso que a infância é o germinar, é o plantar, é o colher, é o plantio, né? A infância é onde a gente está ali cuidando, por isso que as palavras têm que ser claras para a criança, a gente precisa levar a criança para a igreja, para ela ouvir a palavra de Deus formando as nossas raízes. Então, eu estava muito bem enraizada ali, já tinha experiências profundas com Deus na infância. Então, eu sabia das coisas. Tudo o que eu fazia, eu sabia. Eu não tinha paz. E aí, quando eu pedi... Quando eu vi uma necessidade financeira... E naquele ano, eu tinha... A gente sempre passava Natal e Ano Novo na igreja, né? E naquele ano, eu tinha pedido para Deus... Na igreja, eu falei, Deus, eu nunca mais vou sair com essas meninas, vou fumar, dar um trago num cigarro, vou fazer... Nunca mais. Se o Senhor... Eu fiz um compromisso ali com Deus. Se o Senhor me ajudar, eu ganhar dinheiro, ajudar minha família. E daí, quando veio a oportunidade, você achou que era uma oportunidade de Deus. Não! E hoje, olhando para trás, era! Não é cá! A gente... Porque Deus sabia que seria dessa forma. Deus descreve tudo antes. Ele já sabe até os nossos... Ele sabe tudo. Ele sempre vai ter um plano A, um plano B, um plano C, um plano... Porque Deus é misericordioso. Só que, assim, a minha mãe, quando eu era criança... Ela... Quando aconteceu a história da tiazinha? Ela lembrou do sonho que Deus revelou para ela na infância. E eu no palco, de máscara, cantando no público da igreja com uma camisola. Nunca te contei isso? Não! Ali, tudo bem que eu orei. Eu achei que era a oportunidade, mas pode ser que não era essa e eu agarrei essa. Mesmo eu negando, falando, não, eu não quero ir. Neguei Playboy três vezes. Falei, de jeito nenhum, não vou fazer Playboy de jeito nenhum. Depois, as pessoas te convencendo. Você novinha, te trazendo... Você sabe como é, né? Tem muito mais gente para convencer para algo que hoje, na época, a gente não tem entendimento, mas acha que é certo. Coisas que vão alimentar nosso ego, nossa vaidade. O que mais tem é a gente também tendo essa vontade de até estar no nosso lugar, aplaudindo e sem ter a percepção de que aquilo que a gente está fazendo, às vezes, não é o correto. Eu falo que se hoje em dia, na época que eu decidi também pousar para Playboy... Se eu pudesse voltar, eu nunca. Eu também não. Eu teria mantido a minha decisão, porque eu já tinha falado não, uma vez, duas vezes, três vezes. Só que tinha mais pessoas falando, pode, faz, não tem nada. Você vai comprar uma casa. E como... Eu sabia que... Eu sabia que Deus ia me ajudar um dia, assim. Eu sabia. Desde criança, cá, eu escutei muito essa coisa. Você vai ser famosa. Às vezes, quando a gente... Essa menina vai ser famosa. Essa menina se comunica, brilha muito. Ela é muito... Eu escutava muito isso. Então, na minha concepção, eu ia ser famosa. E sabe o que eu percebo? Que, às vezes, quando a gente faz um pedido para Deus... Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Mas não é só porque Ele vai te dar. Porque, às vezes, o diabo lá ouve o seu pedido e te... Te dar um outro presentinho, parecido com aquele pedido, que você acha que veio de Deus. É isso. E não é. É isso. Você não repara isso? Claro. Falei, eu quero tal coisa. Daí, parece que na semana seguinte vem uma coisa. Daí, você fala, isso aqui eu sei que não é de Deus. Não. Hoje eu vejo isso. Mas antes, quantas coisas que eu pedi. É verdade. E que hoje eu vejo que veio... Sim. Tá vendo? Mascarado, né? Mascarado. Literalmente. Exatamente. Como Jó. A gente pode ver Jó. O Satanás falou, deixa eu mexer aí nele pra ver se... Sim. Então, assim, se a gente... A gente tá no mundo do maligno, né? Jás, né? Sim. Mundo jás do maligno. Jás do maligno. Não é do maligno, mas jás do maligno. Mas é exatamente isso que você falou. A gente tem que ficar muito atento. Sim. Como eu não tava com discernimento espiritual, eu estava afastada... Claro, claro. Eu achei que era essa. Mas Deus tava ali. O dia que eu orei, que Deus falou pra mim, não, você vai... A gente vai... Pode deixar que eu tenha um plano na sua vida. Minhas amigas, todas que faziam comercial, comerciais de TV comigo, né? Você, a Mariana Chimenez, que a gente andava juntas o tempo todo, dormia na casa da outra. Todas, algumas amigas nossas se destacaram da época que a gente fazia comercial, né? Na TV. E quem falou que Deus não tinha uma outra personagem pra me dar que eu fosse ser reconhecida? Claro, que às vezes na semana seguinte seria se não tivesse aceitado naquele momento. Exatamente. Mas tudo conspira para o bem. E aí no fim serviu pra ser o seu testemunho. Exatamente. Exatamente. Então, por isso que quando a pessoa pergunta hoje, Ai, você se arrepende quando eu falo pra ela. Eu me arrependi. Já se arrependeu. Eu já me arrependi. Agora, acabou. É. Entende, gente? Não tem que ficar carregando esse arrependimento. Agora eu tô me arrependendo do que eu pensei hoje de manhã. Ou de alguma pessoa que eu deixei falando sozinha. Uhum. Ou de um jeito grossa que eu tratei alguma pessoa. Isso eu tenho que me arrepender dessas coisas agora. Já foi. Já tive a oportunidade de me arrepender. Já me arrependi. Agora, vamos. Vamos avançar para o alvo. E qual foi o momento que a ficha caiu, que você falou, vou largar. Realmente eu entendi que meu lugar não é aqui. Então, quando acabou toda essa confusão, né? Aí tem 18 anos, né? Então você vai fazer as contas. Você ficou no personagem o quê? Dois anos? Três? É, por aí. É, por aí, né? O personagem já acabou. Já tem 20 e 5 anos. Parece que foram 10 anos. Foi tão, né? Explosivo. Peraí, eu tenho 43. Vamos tomar aqui comigo. Aconteceu com 18. A tiazinha. Homens rápido. E não é 25? Eu acertei, então. É isso aí. Então, e eu me converti. Aí, olha só. Aí, depois desse processo de conversão. Aí, fiquei três anos, né? Nessa batida, dois anos, fazendo shows, gravei CD, estourei de vender CDs e tudo mais. Aquela coisa toda. Viajei o mundo inteiro fazendo shows com equipe, com bailarinos. Uma coisa grandiosa. Programas. Vivia em Portugal. Em Portugal era aqui igual o Brasil. Era uma coisa... Toda semana eu tava em Portugal. Toda semana eu tava... Era uma coisa maluca. E, então, essas inquietações e o carnaval e Deus revelando mesmo, assim. Mesmo. Botando todos os anjos pra eu ver. Os negros, né? Mostrou tudo pra mim. Tudo que você imaginar. Deus me mostrava. E eu falava... É isso então, né? Deus tá. É isso então. E aí, fui tomando as... As cor... As cor... A coragem que Deus ia me dando, né? Só que eu não tinha me convertido, tá? Mas eu sentia que era o próprio Deus falando comigo. Porque eu já tinha meu relacionamento com Deus. Mesmo fora da igreja. Sim. Aí eu ia entendendo. Porque eu já entendia das coisas espirituais. Eu ia entendendo e entendendo. Tá bom. Tá bom. Se quero rescindir meu contrato. Acabou. Liga pra minha senhora pra rescindir o contrato. Paga multa. Pago multa. Eu fui fazendo as coisas. Não levaram um susto? Sua família mesmo não levou um susto? Como assim? Do nada, né? Que eles acham que é do nada. É do nada, é. Todo mundo. Tá, a partir de hoje não dou. Quando eu saí da... Aí eu fui pra Casa dos Artistas. Na primeira Casa dos Artistas, que era a revelação que o Silvio tava inventando, que era secreto, antes do Big Brother, aquela coisa toda, você lembra? Lembro. Eu assinei o contrato, mas eu estava com depressão. Porque eu já tinha largado todos esses contratos de shows, de eventos, na África. Shows, assim, pra 80 mil pessoas, aquela coisa toda. Já cancelando todos os contratos, tudo. Eu não pensava que o dinheiro ia acabar, né? Eu pensava só que eu tinha que ser radical mesmo, né? Mas era um radical em processo, não era? Não dava pra fazer uma coisa, tudo. E também, depois que veio, foi uma coisa de cada vez o entendimento. Aí veio o entendimento. Quando eu saí da Casa dos Artistas, eu falei, nunca mais eu vou assinar nos autógrafos a palavra tiazinha. Porque eu preciso me sair de coma, do coma. Sim. Então, as pessoas no começo ficaram muito revoltadas comigo. Porque foi muito agressivo tudo isso pras pessoas. Elas queriam a tiazinha e eu estava falando, não. Eu não vou te dar mais esse produto, esse consumo, não vai acontecer mais. Essas vendas de todos os produtos. Fui cancelando o contrato com todo mundo. Porque eu tinha grandes empresas que... Langeries, marcas, cadernos. Ai, milhões de coisas. E assim, e... E eu fui realmente radicalizando ali pra ser uma... Eu queria ser anônima de novo. Então, meu único objetivo era esse. Era voltar a estudar, terminar a faculdade. Saí com as minhas amigas sem ter um segurança do meu lado. Sem um motorista junto comigo. Eu queria ter minha liberdade. Então, a minha única correria era essa. Sim. Queria ir pra praia sem estar com segurança. Queria estar num hotel com as minhas amigas me divertindo. Ir no shopping, dando risada. Sim. Essa era a liberdade que eu queria. Nem era a liberdade espiritual que eu tive quando eu aceitei dias depois. Quando eu realmente entendi o meu propósito de vida. Mas era só essa liberdade que eu queria. De poder ser eu mesma. Sem máscaras. Sem salto alto. Sem um monte de olhos em cima de você. Porque eu nunca usei salto. Eu sempre usei All Star, tênis. Gente, eu não aguento mais ficar vestida. Botar essas roupas o tempo todo. E eu... Desculpa. Sempre fui muito dedicada nas minhas coisas. Então, assim... Eu criei a personagem de Tia Zinha. Eu coloquei a máscara. Eu coloquei a lingerie. Eu escolhi as peças. Eu escolhi a trilha sonora. Eu fazia coreografia. Desde o primeiro piloto. Que nem era... Eu nem ia gravar mais. Era um só. Que eu fui só pra pagar a faculdade. Porque eu tava atrasada. Que eu topei. Mas eu sempre fui muito criativa com as minhas coisas. E eu já fazia teatro desde os 12 anos de idade. Eu sabia compor personagem. Você se envolveu em todo o processo. Eu me envolvi. Então, assim... Eu criei, sim, a identidade da Tia Zinha. Visual e física. Escolhi a trilha com o Tel Verneck. Que era o DJ. E eu já tinha o conhecimento da arte. Eu cresci no balé. Piano. A vida inteira. Ouvindo música. Piano ao vivo. Eu sempre fui artista. Eu não sei fazer outra coisa, né? Hoje eu sei fazer outra coisa e tal, mas... Mas alguém deu um direcionamento? Não tinha nada. E de onde você acha que veio essa ideia doida? Não, não, não. A ideia veio doido. A ideia de ter um chicote? Ah, não. O chicote foi meu. Porque foi a minha concepção da criação do personagem. Da personagem. E foi lá no figurino que eu fui pegando algumas coisas, entendeu? Que eu fui vendo. Porque quando eu aceitei que eu topei o desafio, a única reunião que a gente teve quando eu topei o desafio de fazer a personagem, porque a única coisa que eles me deram é a seguinte. Essa personagem, o Celso Tavares, falou, eu vi num programa da Espanha, na Espanha, na televisão, tava no quarto do Tel, e eu vi uma menina de lingerie depilando. Essa foi a informação que eu tive. Não tinha mais nada. E eu não topei justamente porque quando eles me falaram a primeira vez no telefone, que era de lingerie, eu falei, de jeito nenhum. E aí na segunda vez, aí terceira vez, mãe, então, tô devendo R$ 1.500 da faculdade. Três meses. Estão me oferecendo exatamente o valor. Não sei se era R$ 1.000, se era R$ 2.000 ou R$ 3.000, não me lembro agora. E eu, o que você acha? A gente não fala pro pai, nem nada. A gente faz, é só um piloto, uma coisa. Minha mãe falou, filha, vai. Vai pelo menos conversá-la na produção e ver, né? Hoje você acha que é alguma coisa do mal que te incentivou? Porque eu falo, gente, porque eu vejo a minha Playboy, eu tenho tanto nojo. Eu também não consigo nem ver. Eu tenho tanto nojo. O mal trabalhou de um jeito ali, olha que sem noção. Olha que ridícula. Gente, eu tenho nojo. Eu tenho vergonha, sabe por quê? Porque o nu é muito sagrado. Suzana, olha que eu me dei conta. Eu tenho vergonha. O meu, além disso, o meu foi especial de Natal. Nascimento de Jesus. Que absurdo. Com o chapeuzinho de mamãe e noel. Que coisa demoníaca, gente. A gente se arrebende, né, Caio? Eu tenho nojo, eu tenho raiva desse momento. Juro. Mas eu olho hoje, eu dou risada, porque eu não enxergava. Eu achava que eu tava fazendo tudo certo, que eu tava dando um presente de Natal pras pessoas. E o presente pra Jesus. Jesus, que coisa horrorosa. Juro, juro. Eu tenho nojo. Eu tenho nojo daquilo, mas aquilo faz... Assim, eu não olho com culpa hoje, porque é aquilo. Graças a Deus. Eu não tinha entendimento. É porque a culpa não é de Deus, né? Mas olha, o mal, como ele trabalha sorrateiramente ali. Então a gente tem que vigiar. Depois que a gente possa ter entendimento, a gente vê ele trabalhando de um jeito. Gente, eu achei que eu tava arrasando. Eu tava arrasando com Jesus. Que coisa horrorosa. Pois é, é triste, né? A gente se arrepeitando, a gente quer voltar, quer apagar todos os vídeos, quer apagar tudo, né? Credo. Quer cancelar todas as fotos, né? Nossa. O Justin Bieber fala bastante disso hoje na conversão dele, que tem algumas músicas. E por isso que eu falo que... Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas ela não quer que fique se chamando de tia assim. Ela não quer que fique se chamando. A pessoa passa a ter raiva de você, né? Só que ela vem na minha pele. Eu não quero mesmo. Vem viver a minha vida. É muito fácil, porque você tá vendo por um ângulo, que só é possível ver pelo seu ângulo. Pelo meu ângulo, você não consegue. Pelo meu ângulo, eu não quero ser chamada. Pronto, acabou. Eu não sou essa pessoa. Gente, e meu nome é tão lindo. E eu tenho que contar aqui uma coisa pra vocês. Aí depois, né, há 18 anos atrás, essa minha amiga, minha amiga... Ah, que tem Suzana na Bíblia. Você já sabe, eu já te contei esse testemunho, né? Ai, tão lindo. Não. Aí Jesus... Tá. Tá. Fala comigo lá no livro. Eu tava gravando um filme. Eu tava gravando um filme do... 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 E eu tava lendo 40 dias com o propósito do Rick Warren. E eu tava lendo esse livro e tal. E eu já... Meu pai com câncer. Então, assim, eu falo. É na dor. Porque aí depois já tinha... Já tava fazendo teatro. Já tava em cartaz com uma peça. Já tava no Antunes Filho. Fazendo o melhor teatro do Brasil e da América Latina. Porque o meu interesse era voltar a estudar e ser uma grande profissional. Uma grande atriz. Então, esse era o meu objetivo. Sim. Antes de voltar mesmo pra Jesus, né? Uhum. Então, meu entendimento era esse. Eu quero provar... Que eu posso fazer outros personagens. Que isso tudo fui eu que criei a Tia Zica. Eu que dei essa luz pra esse brilho pra ela. Porque eu sou talentosa. Porque eu sou uma artista de verdade. Porque isso é o que eu sei fazer. Então, a minha... Meu foco era esse. Meu foco era esse. E eu tava atrás do meu foco. E as portas estavam se abrindo. Do cinema brasileiro. Com só grandes diretores. No teatro também. Já era Deus me acolhendo, né? E dando até... Me dando aquela coisa... Ou dando outras oportunidades. Exatamente. Pra montar a minha história. Pra falar... Nossa, olha, realmente Deus virou o jogo, né? Da minha história. Mas eu achando que era eu, né? Porque enquanto você não tem a revelação completa... Você sempre acha que é você que tá fazendo as coisas. É o meu mérito. É o ego, né? É a vaidade. É o meu mérito. Eu sou boa mesmo, né? Aquelas coisas que é ridículo que eu tenho muita vergonha, né? De lembrar de como era esse meu coração. Então, quando eu tava buscando tudo isso, né? E Deus ali cuidando de mim, né? Deus ali cuidando de mim e tal. Nisso, eu fui pra um retiro em Minas. Tinha um grupo que ia na minha casa, que a gente fazia uma célula. Eu tava, na época, com a banda cantando rock'n'roll com a tiazinha. Tiazinha ainda. Porque, assim... Não foi assim. Eu falo que foi três anos porque acabou a tiazinha do chicote da máscara. Veio a tiazinha da música, dos quadrinhos da televisão. Que aí a banda... Que o Luciano Huck... A banda queria dividir o programa. Eu e o Luciano sermos apresentadores. Mas o Luciano não estava preparado pra que eu entrasse como apresentadora. E, ao mesmo tempo, ele estava já negociando também com outra emissora. E aí, a banda falou, mas a gente precisa colocar ela o tempo todo no programa porque... Virou um marco. Não, quando eu saía, dava zero o Ibope. Voltava pro zero. Daí eles botaram em quadrinhos. Foi isso? Não, aí eles... Não, aí eu, que já era muito criativa. E eu querendo muito essa questão. Eu preciso até centrar, né? Eu preciso centrar essa minha ansiedade. Isso é muito criativa. Não acontece... Faz milhões de coisas no mesmo tempo e você sabe. Perde o foco, né? O que eu fiz? Eu falei... A banda falou, então a gente vai te dar um programa. Só o seu. Falei, vou virar pro meu peixe. Eu quero um programa de artes cênicas que eu possa interpretar, que eu possa mostrar o meu trabalho de atriz, desenvolver aquilo que eu realmente faço. Outros personagens que você queria? Não. Era a tiazinha, mas era uma super heroína. Ah, tá. Porque já era como chegava nas crianças, chegava em algumas pessoas a super heroína. Fora o lado sexual, que era pesado. E que é o que eu... Que pesava pra mim e que eu não queria. Então eu tava... Ali eu tava tentando transformar a personagem em algo... Uma mulher maravilha. Uma coisa... Super heroína. Eu tava tentando articular alguma coisa que pudesse... De sensualizar um pouco e fosse pra superpoderes, né? Uma coisa assim. É. Todos os meus patrocinadores, que eram muitos, bancaram uma fortuna desse programa. Durou seis meses o programa. Chamei a Arcovitch. Chamei só a gente que você imagina pra fazer figurino, pra fazer direção, pra fazer... Todo mundo. O diretor saiu do H, deixou o H pra dirigir o meu programa, o LP. Foi maravilhoso. Um programa incrível. Lindo, 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 lindo. Mas não dá vibope, né? Porque foi um susto, né? Pras pessoas. Muita gente assistia, mas não se comparava com a questão do apelo que era sexual. Então ali foi uma frustração. Ainda bem, porque daí Deus tinha outras coisas melhores. Tem coisa que não dá vibope que depois lá na frente você entende. Ainda bem que não deu vibope, menos gente viu. Não, exatamente. Mas era muito bonitinho, não tinha maldade, não tinha nada daquilo. Aquelas roupas, não tinha nada daquilo. Mas talvez você prolongasse numa história que não era mais a sua, né? Exatamente, exatamente. Não, com certeza. Deus tomando controle de tudo, tá? Quando, e hoje eu encontro atores que eu contrasenho na Record e que são da Globo, da Record, todos passaram pelo meu programa. Então assim, todo mundo que chama, chega, sabe, cá? E fala, Su, foi tão especial fazer aquele programa, as aventuras da Tia Zin e tal. Então assim... É mesmo, era esse nome. É, tem essa, tem algo, foi algo importante pra conectar pessoas, sabe? Enfim. Aí passou, eu fui tentar uma banda. Aí namorava o Heriberto, que era ator e músico. E eu fiz muito sucesso na gravadora. Vendi mais de 250 mil cópias de CD. Ganhei disco de platina e tal. E aí todo mundo... Meu, sua voz é afinada. Caetano Veloso elogiando. Chico Buarque. Todo mundo falando, nossa... E eu aqui, eu já boto uma voz aqui pra encostar. Nossa! Tipo, que voz, né? Falei, gente... Comecei... Nossa, talvez seja isso. Porque eu tava na busca de entender o que eu ia fazer profissionalmente, né? A gente fica confusa, né? Até hoje a gente fica. Então, é confuso. E aí fui pra música. E vi... Aí fui no Gugu, fazer apresentação com a banda. Tiazinhos Cavalheiros Mascarados. E aí naquela busca e tal. Tenho recordações lindas, muito especiais dessa época também. Tudo isso, processo. Aprendizado. Sabe? E crescimento. E amadurecimento. Depois disso... Aí nisso meu pai... Aí fui vendo que não era minha praia mesmo. E voltei pro teatro. Fui estudar. E nisso meu pai ficou doente. Teve câncer. E a gente foi... Aí mudamos toda a nossa vida. Aí chamei meu pai... Trouxe meu pai e minha unha pra morar. Eu tinha comprado uma casa pra eles. Mas tudo isso você não tinha nem 20 anos de idade. Não, eu já tava com uns 23. Ah, 23. Sim, sim. 22 anos. É. Com 21 eu tava com a banda. Sim, sim. Com 23. Com 23 eu tava no deserto. Teve vários desertos, né? Teve os mais longos e os mais curtos. Uma vez por semana, pelo menos, eu passo por alguns desertos. Eu passei faz uns três dias. Uns três dias no deserto. Agora estamos aqui. É, eu também tava. Será que foi no mesmo período? O deserto, meu Deus. Ele é um lugar muito bom. Difícil de estar, mas necessário. Pronto. Aí eu peguei e... No processo com o meu papis. Quer falar sobre o deserto, amiga? Sim. Quer falar sobre o deserto? Fala, eu vou dizer que vai falar. Fala. Não, tô falando você, quer falar? Eu não. Tá tudo certo? Não, eu tô saindo do deserto. Ufa! Já passou pra trás. Tô brincando. Não quero falar não, deixa ele lá. Passou. Não é, gente, porque o deserto, geralmente, a gente não quer falar, né? Depois que passa. Passou. Mas ele edifica, ele ajuda. É, eu tô ótima. Tomei um cafezão da manhã pra comemorar. Deu até dor aqui no estômago. Tanto que eu comi de manhã pra comemorar, juro. Era cereal, era pão, era fruta. Nossa. Olha, eu saí daquele deserto com uma fome. Eu tô no deserto com uma fome. Comi nada até agora, só água e chá. Só água e chá. Mas tudo bem. Vamos que vamos. Mas saí do deserto, isso que é importante. É. Não, gente, olha, o deserto é um lugar que tem que estar. Se não tiver, pelo menos uma vez por semana, cuidado, hein? Fique esperta. Uma revigora, né? Depois que você sai. Total. Nossa, eu tava meio assim, ó. Caminhando assim no deserto, ó. Olha aqui, depois assim. Uh, veio uma força, uma energia. Não, é fundamental, cara. É fundamental. Não corra do deserto. Eu falo, vai, vai de cara. Mete a cara. Liga pra quem tem que ligar. A hora de jejum. Já começa o jejum. Que parou, não era pra ter parado. Você sabe daqui. Deu preguiça. Descansar um pouquinho. Vai me dar um jejum atrás do outro. Não, meu Deus do céu. Vai descansar só uma semana. Não, não dá tempo. Não dá mais tempo de descansar. É. Dá tempo de descansar as coisas materiais, físicas, que a gente quer fazer um monte. Sim. Mas a vida espiritual não tem descansar. Não tem se vão. Não tem se vão. É isso aí. Então, aí... Eu não sei. Já parei. Quando ele ficou... Eu fui tratar meu pai. Fui levar ele na... Na iridóloga. A gente foi tratar. E trouxe eles pra morar comigo. Aqui, mesmo na Vila Olímpia, que eu morava. E a gente foi cuidar da saúde do meu pai, da alimentação. Aí eu... Eu já não era muito... Já era da alimentação saudável. Radicalizei tudo. Tirei o açúcar da minha vida, do meu pai. Meu pai ia viver seis meses. O médico deu seis meses de vida. Ele viveu dois anos. Deu tempo de acertar todas as contas, né? Que a gente fala. Deus foi muito misericordioso, amoroso. Meu pai firmou na congregação. E meu pai evangelizou todo esse tempo no hospital. Todas as pessoas que passaram pela vida dele. Conheço pessoas que saíram... Que estavam morrendo do lado dele no hospital. Que até hoje me encontram e falam... Seu pai que me levou a Cristo. Olha. Então, assim... Foi um testemunho maravilhoso. E foi a minha volta, né? Foi todo esse processo da doença do meu pai. E o... O livro... Que eu entendi na hora que eu estava passando pelo processo. Tudo junto. Na verdade, que o meu pai... Que me despertou e falou assim... Chega. Agora... Eu descobri... O meu caminho. Tudo aquilo que eu estava lutando... Com as minhas forças, eu entendi... Com as minhas forças, eu entendi... O meu verdadeiro chamado. Que era o chamado... Que era o chamado missionário. Que era o entendimento sobre... Sobre... Expandir o evangelho. Que era o entendimento sobre a vida com Deus. A consagração de corpo, de mente, de espírito. De tudo. Entendi que estava tudo alinhado. Que tudo era uma coisa só. E tudo, né? E aí fui... Correndo a essa... Depois que eu terminei de ler esse livro... Essa minha amiga já falou... Olha... Eu falei... Amiga, eu quero... Ele quer ir para a África. Ele quer ir para a África. Ele quer ir para a África. Ela falou... A gente pode ir aqui para o Nordeste. Tem muitas pessoas precisando aqui... De alimento espiritual. Aqui no Brasil. E de alimento físico também. E eu estou... Aí coincidente... Jesus, evidentemente... Na igreja dela estava tendo uma missão para levar as pessoas que quisessem para a Juvep. Que é esse trabalho missionário que eu vou todos os anos que eu ia. Que agora já vou... Depois da pandemia já volto a ir novamente. Porque é minha casa. Eu falo que é o meu segundo lar. E eu comecei... Ela falou... Então você fica 30 dias... As férias inteiras. A gente se acampa num colégio estadual. Ficamos mulheres de um lado. Os homens do outro. Eu nunca fui. Mas minha amiga já foi. É maravilhoso. Vamos juntas. E a gente vai ficar lá. Nessa imersão. E na casa das pessoas. Lá não tem igreja. No final nós vamos abrir uma igreja. Eu falei... Meu Deus! Eu quero ir. E aí tirei... Nisso eu estava num processo difícil. De sair de um relacionamento difícil. E aí... Era um lugar perfeito para eu ir. Para sair daqui. Eu precisava sair daqui. E eu acho que isso foi até antes do meu pai falecer. Ele não tinha falecido ainda. E foi nesse processo que eu fui. E as datas... Eu me perco um pouquinho nas datas. Porque é tudo muito pertinho. Mas... Não. Eu não podia ir. Porque só podia ir gente que era de alguma igreja. Tipo... Você tinha que estar pelo menos há dois anos... Como membro. Né? De um corpo. Eu falei... Meu Deus! É... E agora? Aí a... Essa minha amiga Georgia falou... Eu vou conversar com o pastor Rodrigo. E vou falar com ele. Eu posso me responsabilizar por você. Porque ela já estava me acompanhando. Né? Ela já fazia fisioterapia. Olha só como Deus é. Deus botou ela na... Aquelas células que eu ia... Eu conheci ela na... Num retiro em Minas. É... Um final de semana. As meninas pequenininhas. Hoje já estão formadas na faculdade. E elas... E eu conheci... Eles... Achei tão linda aquela família. E dentro desse grupo... Houve uma separação. Esse grupo que frequentava... Que era na minha cela. O líder caiu. E foi feio a queda. Alguns saíram. Outros permaneceram. E eu saí. Falei... Não, 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 não. Falou que tá uma bagunça. Deixa eu sair daqui. E essa minha amiga saiu também. Quando ela saiu, nós ficamos amigas. Porque a gente... Teve uma identificação ali. De princípios. Quando a gente se identificou... Viramos uma família na hora. E aí... Ela já ia pra minha casa. Ela já ia... Aí ela já ia... Fazia massagem. Eu dava almoço pra ela. A gente ficava almoçando. Ela já começou lá a comer minhas comidas integrais, naturais. E eu já comecei a trazer algumas coisas pra ela. Ela fazia faculdade de fisioterapia. E ela foi trazendo, bebendo da palavra... E ela foi pra uma igreja. Que é essa igreja. Que era da sogra dela. Que é a Minonita. Que é a minha... Toda a minha história. Fiquei 12 anos lá. E aí eu... Ela falou assim, ó. Posso falar com o pastor Rodrigo. E se eles me autorizarem, eu assino uma carta me responsabilizando por você. E ele... Foi. Ela assinou a carta. Só sei que eu fiz a inscrição. Fui parar lá na Juvep. Quando eu cheguei lá, me reconheciam. E eu tinha que ficar... Eu queria ficar camuflada. E os pastores não sabiam que era eu, os líderes. Aí tivemos uma reunião. E aí me chamavam. Porque eu não podia agitar a cidade. Sim. Eu fui lá. E eu não queria ir. Outra missão. Completamente. Então era a Ana. A irmã Ana. Porque era Suzana. Então eles pegaram o meu último nome. E a gente me chamava de Ana. E nós vimos uma coisa ali com aquelas pessoas. Acho que tinha umas 60 pessoas ou mais. Morando naquela. A gente cozinhava. Lavava a louça. Fazia comida. Todo mundo lá. Aquela coisa maravilhosa. Parecia que eu tava no céu já. De tanta comunhão. Cultinhos à noite. Eu tocava. A gente fazia cultinho nas ruas. Eu tocava lá. Pandeirinho discreta. Com chapéu. Com toda... E eu lá crescendo. O Senhor me mostrando de volta a vida. E eu renasci. Chegou lá. E aquele intensivão. Porque aí Deus tá fazendo aquele intensivão, né? Tudo que eu perdi. Fiquei parada esses 10 anos. Mas não tava parada. Mas tava, né? Ao mesmo tempo. Porque eu não tava parada. Porque eu tava parada. Deus não tava parada. Sim. A sua busca por Ele estava parada. Ele tava ali. É. Eu tava até aqui buscando. Mas é que eu tava buscando do meu jeito. Não do jeito que ele... Que ele gosta. Que ele prefere. E aí o que aconteceu? Eu... Chegou lá e falei. Eu quero me batizar. Eu nunca tinha me batizado. Nem na igreja com a minha mãe. Porque eu não sentia... O despertar pra me batizar. Eu falava. Não vou me batizar por causa da minha mãe. Eu quero me batizar por mim. Eu sempre pensava assim. Porque eu tinha muita personalidade. Assim, né? Era uma menina muito adultinha, né? E aí o que que eu fiz? Me veio. Deus, eu quero me batizar aqui no Rio São Francisco. Eu lá no Piauí, no meio do sertão. Eu falei. O Rio São Francisco. Comecei a ficar louca. Aí fui, chamei a diretoria. Falei. Olha. A diretoria o quê? Você não é batizada? Como é que você tá aqui? Só pode ir a estar. Vou me mandar embora. Eu tava 15 dias lá. Eu fiquei desesperada. Vou me mandar embora. A infiltrada. A infiltrada. E aí eles foram orar. Pra ver o que que eu ia fazer comigo. E eu orando de cá. Com a minha amiga. E eles orando de lá. Eu falei. Meu Deus. Eu não quero ir embora. E aí. Batizada. Eles entenderam. que eles não podiam me batizar lá. Mas que eles também não iam me mandar embora. Porque eles entenderam que foi Deus que me colocou lá. Porque nunca tinha acontecido isso antes. E ele tem mais de 30 anos. A Juvepe são mais de 50. Sei lá. 50 e poucos projetos. Ele nunca. Então eles entenderam que era Deus que tinha me colocado lá. Sim. Pro intensivão. Né? E não podia batizar lá? Não. 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 Se alguém soubesse que eu tava lá sem batizar. E eu falar que tava me protegendo. E ninguém nem sabia quem eu era quando eu fiz a inscrição. Claro. Quando eu cheguei lá que foram me ver quem eu era. Entendeu? Então. Eles não viram. Viram. Não sabem o que aconteceu. Passaram. Passou. Foi. Deus, né? E aí foi lindo. Só que eu tinha no meu coração. Porque assim. Eu tinha no meu coração que eu não ia me batizar numa piscina. Dentro da igreja. Era um rio. Era uma cachoeira. A primeira entendimento que eu tive era a cachoeira. Mas quando eu cheguei lá. O rio São Francisco. Eu falei. É aqui. E desde criança que eu sinto que eu queria batizar numa cachoeira. Era o meu sonho. Desde criança. E aí eu. Eu entendi. Eu achava, né? Meu coração tava tão que eu queria me batizar no Rio de Janeiro. Eu entendi. Não. Não é aqui. Essa minha amiga. E eu sempre achei que era nas montanhas numa cachoeira. Eu tinha essa. E eu descobri que essa minha amiga. Minha irmã. Tinha uma fazenda. Que tinha uma cachoeira. Em Bocaina. Onde eu. Exatamente. Era o lugar. Exatamente. Onde eu sentia no meu coração que eu ia me batizar. Uma cachoeira. Em Bocaina. No sul de Minas. Porque eu sempre sonhava com as cachoeiras. Você sabia até a localização? Você tinha até o mapa da cachoeira? Sul de Minas. Que loucura. Não, eu não, né? Porque é o Espírito Santo. Sim. Mas isso é muito forte, cá. Só. Você sabe disso. Era muito forte pra mim. Era claro assim, sabe? Era muito claro pra mim. Mas eu não queria fazer nada forçado. Claro. E esse é o livro da história da minha vida. Deus tem a história do livro da vida de cada um. E por que eu tô contando essa história? Porque vai chegar na história do nome do meu batizado, né? Do meu batismo. Eu saí de lá da Juvep. E vim pra São Paulo. E você foi nessa... Não, aí antes de ir, a minha amiga falou. Você tem que ir pra igreja pelo menos pra conhecer o pastor Rodrigo. Pra ele aprovar. Falei, amiga, mas olha, eu vou te falar. Eu tenho preconceito com igreja. Ai, igreja. A minha fé, a minha fé. Só eu e eu. É, igreja. Eu e Deus, não me basta. Mas eu vou, né? Porque eu quero ir pra essa missão. Ai. Que paz. Que eu senti nessa igreja. Que paz. Que paz. Não é? E assim, era uma igreja pequenininha. Eu morria de medo da exposição no começo da minha conversão. Eu não queria... Não é porque... Eu queria que você virasse o centro das atenções dentro da igreja, né? De lugar nenhum. Eu tava querendo sumir da fama. Eu tava querendo ser anônima. Então, e ser anônima no mundo cristão também. Eu não queria ser anônima. Eu não queria ser anônima. De volta. Eu achava que eu ia conseguir. Você acha? Achava. Eu tinha certeza que eu conseguia. E eu ficava nessa busca. Então, quando eu fui... E eu senti aquela paz. E eu... E eu vi as pessoas me tratando e me vendo como uma pessoa enorme. Nem aí pra mim, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu recebi tanto amor. E nada... Nem... Nossa, eu fiquei... Me senti tão em paz. Falei, que delícia. Fui voltando no outro domingo. Quero mais. Fui voltando no outro domingo. Virei membro. Membro da igreja. E aí, foi demais. Nisso aí, voltei da Juvep. Comecei aí todas as férias. Todos os anos. Comecei a... E o batismo? E o batismo? Me conta. Menina, cheguei. Foi nessa cachoeira quando? Cheguei na cachoeira. Aí, falei pros pastores, ó... Tá com ela aqui a cachoeira. Eu preciso... A locação tá ali. Vocês vão pra lá. É pertinho. Cinco horas de carro. E a gente já era uma família, né? A gente já era uma família. E todos fomos pastores, né? Todos fomos. E no quarto, quando eu tava... Me troquei, coloquei um maio branco, uma saia. E eu fui orar, me ajoelhei. Falei, Deus, chegou esse momento. Nosso. Momento que eu esperei tanto, mas eu queria que fosse do meu coração. Queria que eu fosse da minha decisão. E o Senhor preparou tudo. Tão lindo. Já fui agradecendo. Fui abrir a Bíblia. E aí, eu abri a Bíblia. E aí, tava lá. As mulheres... Que ajudaram no ministério de Jesus. Que acompanharam Jesus todo o tempo. Maria. Maria Madalena. Joana. Suzana. Obrigada. Ler meu nome, assim... Dois minutos antes de entrar. Pra me entregar publicamente. Pra meu casamento com Jesus. Então, acho que... Deus... Esse simbolismo, assim... Pra mim, foi muito forte, assim. Entendeu? E Deus faz isso com todas nós. Não é só comigo. Isso que eu acho maravilhoso. É um amor que ele... Que você sabe. Você se acha filha única. Você se acha filha única. Mas... Ele trata, assim... Todos nós. Que nos disponibilizam. Mesmo os que não se disponibilizam o coração. E imagina pra quem se disponibiliza. Então, é... Foi realmente um dia inesquecível. Eu falo pro meu filho. A gente lê a noite. Eu falo com ele. Falo... Mamãe, qual... O que é o marco? Ele perguntou outro dia pra mim. Eu falei... Marco é algo que foi muito importante aqui na sua vida, filho. Impactante, né? Então, o marco na vida da mamãe... Ele... Qual foi o marco na sua vida, mamãe? Eu falei... Foi o meu batismo. O meu casamento com o seu pai. O meu casamento com Jesus. O meu casamento com o seu pai. E o seu nascimento. E aí ele ficou... E aí... Enfim. Aí, pronto, cá. E... Continuei. Continuei minha busca. E tô contínua até hoje. Né? Esse meu caminho. Essa minha identidade. Deus vem se revelando a cada dia, né? E como foi passar a retornar ao trabalho? Depois que você ficou um pouco distante. Fez esse intensivo. Esse intensivo de fé, de conhecimento, de se renovar, né? Depois que você se renovou espiritualmente também. Como foi o seu retorno ao trabalho? Foi fácil? Foi difícil? Foi... Você teve que fazer escolhas também? Até hoje eu tenho minhas crises, sabe? Tenho minhas crises até hoje sobre o meu trabalho. Tanto que meu marido fala, para um pouco. Que agora você vai ser psicóloga, é isso? Eu tô estudando psicologia, né? Faculdade de psicologia. Ele fala, calma, sossega. Você não abriu uma empresa agora de pães, de fermentação natural? Você não tá vendendo pães, bolinhos veganos? E agora você vai ser psicóloga? Você não é atriz? Não faz novelas? Agora você tá escrevendo livros, né? Agora você é autora. Vai escrever quatro livros que você fechou com a sua editora. Como que você vai fazer isso na sua vida? Eu falei, gente... Eu falo, peraí. Eu preciso plantar uma árvore e tocar o instrumento ainda. Eu falo, meu marido. Não, plantar árvore eu já plantei. O chocalhinho você já toca. Você já não tocava desde criança, não? Toca, eu toco... A percussão, alguma coisa assim. A percussãozinha, é. Então pronto. E triângulo. Triângulo eu já toco. Ah, mas eu queria um mais desafiador. Eu tentei tocar piano de novo, que eu tocava na infância. Eu falei, ah, não tenho tempo pra isso. Deixa que meu pai toque e eu ouço. Ah, mas dá vontade de fazer tudo, né? Ai, tudo, né? Dá. E Deus dá uma força pra gente que a gente acha que a gente pode. Que coisa maluca. Que coisa maravilhosa. É. Eu falo, gente, é muito doido esse negócio com Jesus. É muito maluco. É muito andar contra a maré. Não é? É. É bom demais, né? É uma força mesmo que ele dá uma coragem. Que a gente fala, pô, não tenho 43 anos não. Tenho 20. Tô no auge dos 20 anos. Muito legal. É muito lindo. Tá perdendo tempo pra quê aí, hein? Tá? Você que tá aí, ó, cansada, exausta. Tem uma saída, viu? É. E a gente tá aqui horas falando sobre isso. E é só uma mesma saída. Não tem outra. Mas aí, o que que eu fiz? É uma saída que, na realidade, é uma entrada. Ah, boa. É uma saída que eu tava. É aquela portinha estreita. É bem estreita. Mas a hora que você abre, meu filho, essa portinha, quando você abre. É o emicidão. Sem fim. E aí, essa questão do trabalho, é muito assim. Eu tô muito disponível, sabe? Eu falo, Deus. Me usa, né? Me mostra. Você sabe, Deus. Você sabe que morrer de fome, a gente não vai. Mas eu tô disposta, né? E isso pra mim, é claro que eu acho que a gente tem que estudar pra tudo. Eu sou super estudiosa. Eu adoro ler. Eu fico o tempo todo pesquisando, buscando leituras e leio. Muito, até o Flávio fala menos. Que horas você lê? Que horas que é o seu horário de leitura? Eu leio... Geralmente, eu ando com o livro na bolsa. Eu ando na bolsa, tá? Porque eu acho que é qualquer coisa que eu paro, eu leio. Parou, tá no Uber, lê. Não consigo ficar sem fazer nada. E pra mim, a leitura, ela tá muito nesse encaixe do dia a dia. Do dia. Então, eu fiz um escritóriozinho agora em casa. Tô mega feliz no escritório. E lá é meu cantinho, meu quartinho de guerra, meu quartinho de oração, meu escritório. Faço as lives lá. E então, é bem pequenininho, mas é meu cantinho. Faço até meu aquecimento de voz lá. Faço as minhas meditações, olhinhos essenciais pra me acalmar. Junto com a meditação da palavra, que é o lecto divino que eu faço, que eu adoro. Eu fico no meu cantinho. No meu cantinho, é... E assim, é a hora que eu... Eu tenho hora. Ora, parece que eu não tenho pelas redes sociais. Mas eu que faço as minhas horas. Eu que determino o meu tempo. Então, quando eu vejo que eu tô muito agitada, eu vou pro quarto. Vou pro quartinho de guerra, ou pro meu quarto. E eu vou ler. Porque a leitura, ela me acalma. Porque a leitura me traz um insight, alguma dúvida que eu tenho. Ou eu vou ligar pra alguém, numa conversa, vai sair um testemunho, uma aflição, alguma amiga, pra dividir alguma coisa que tá pesado. Ou recebo uma ligação de alguma amiga pra gente que tá precisando e eu paro tudo. É, eu... Essa coisa dessa missão, cá, ela não tá só quando eu tô lá gravando na Record. Sim, claro. É a novela. Mas lá é intenso. Lá, a guerra é muito grande. Lá, eu preciso de um grupo. É muita gente orando enquanto eu tô lá. Porque é muita gente ali pra levar pra Jesus lá dentro. Então, eu sempre tô em... Porque apesar de ser uma novela... Parece que tudo bonita no ar, né? Cristã, a grande maioria não é cristão, né? Você é uma das poucas que é atriz, que tem o entendimento da palavra que tá lá, né? Atuando muito. A gente tá só, realmente, cumprindo o papel sem entender o propósito. Sem entender a mensagem até do que tá passando, não é? Exatamente. E pra tudo, você precisa de apoio espiritual. Você precisa de apoio pra você mesma, porque não é fácil. O mundo, assim... Lá dentro não é fácil as conversas. E às vezes também é... Não é só isso. É o trabalho que você tem que fazer. A pesquisa da personagem. É muito profunda. Muita tristeza. Muita dor. Então, é o corpo da gente sendo emprestado pra fazer um trabalho de uma mulher sofrida. E aí você acaba, às vezes, entrando... Você tem que tá sempre com discernimento. Sempre tem que tá em oração. E pra apoiar uma pessoa que tá ali chorando com depressão. E que abre o coração pra você. Você tem que tá forte. Eu me tentei curar o texto. Então, é muito informado. Aí você tá passando... Aí sua casa, seus filhos, escola, comida, família, marido, mãe, casa, cachorro, papagaio, os gatos, demanda, supermercado. Mas eu disponibilizei a minha vida pra isso, né? E eu tenho esse apoio dentro da minha casa também. Então, do meu marido. Então, isso é fundamental. A gente trabalha em conjunto. Não é somente. E hoje o trabalho, eu fico muito nessa disposição de Deus. Eu não escolho nenhum texto, nenhum trabalho, sem antes orar e conversar com meu marido. Então, tudo é... Não é tudo me convém, entendeu? Só porque é uma coisa que parece ser bom, com um salário bom ou numa... Sim. Eu deixo de fazer muitas coisas porque eu não acredito, porque eu não sinto paz. Você aceitaria fazer uma personagem, uma vilã que desse um mau exemplo pra sociedade? Lógico. Aceitaria? Mas é uma personagem, não é uma pessoa. Mas a Suzana, a tiazinha, era um personagem também. Não, mas é sexual, é diferente. Não tem nada a ver com sexualidade. Se eu tô dentro da... Porque hoje em dia a gente vê novelas que buscam pra sexualidade também. Ah, não. Eu tô entendendo que é da Record. Não, não, não. Ah, não. Não novela cristã. Uma novela que não sei... Depende do contexto. Que fosse uma novela que é uma assassina. A novela toda você vai matar um, você vai... Depende muito do... Trair o pai com a filha. Sabe aquelas coisas bocas assim? Não, não. Depende do contexto geral. Como que você ia selecionar? Porque eu entendo que uma peça... Por exemplo, eu entendo assim, vou te falar. Como eu já passei por todas essas crises, né? Eu entendo que é assim. Tem coisas que já são... Que é não, já. Mas tem coisas que... O que é não, por exemplo? Um personagem. O nu. O beijo de língua. Tem várias coisas que são nu. É que eu não... Não, você não faria. Que eu não faço. Porque assim... Várias coisas assim. Mas só que a personagem, se ela é mais, se ela é boazinha, isso aí já é uma... Já não é uma coisa que... O que eu estou preocupada é com o contexto. Então, eu vou ler a história. Se a história tem o vilão, mas tem lá o perdão, tem o amor ali, resgate, tem... Você entende o que eu falo? Eu entendo. É que muitas vezes a novela, a gente aceita um personagem no começo, ele tem uma sinopse, só que você não... O autor vai escrever no meio do caminho. Eu já aceitei novela, minha última, que eu era a boazinha, a pura, a meiga... Ah, não, mas eu estou falando de cinema. No meio da novela começou o negócio. Ah, agora você vai tomar banho na cachoeira, você vai ficar na... Daí a personagem, de repente, que era a boazinha, começou a entrar umas coisas. Eu pedi para sair da novela no meio. Não, não, não. É? Não, o meu não, o meu não. O meu não, porque... É por isso que eu faço pouco. Só uma participação de menores? Pouco assim, não faço uma na outra. Não estou aí no mercado toda hora, no cinema toda hora. Por isso que eu faço projetos específicos. Porque no cinema ainda você sabe começo, meio e fim, né? Teatro também. Agora novela é uma obra aberta. Não, eu estava pensando em cinema e em teatro. E novela. E novela na Record. Porque eu confio de olhos fechados, entendeu? Porque eu já estou trabalhando lá há três anos. E porque eles já me conhecem. Já sabem o que você faz e o que não faz. A gente já tem uma afinidade de saber que eu... De me preservar. De preservar aquilo que eu acredito também. Mas isso não quer dizer que eu não possa fazer uma vilã dentro da novela da Record, entendeu? As novelas contemporâneas da Record são maravilhosas. Porque elas ensinam que é... Elas mostram todos os lados. O bandido. O que sofre. O perdão. Então isso é importante. O que se arrepende. O que... É uma novela contemporânea, mas ela está trazendo princípios. Tem um propósito. Tem um propósito. É diferente. Então quando eu vou estudar um texto, quando eu vou estudar uma proposta, é igual... Eu não posso falar, mas é igual, por exemplo, eu apresentar um programa de culinária com açúcar branco e farinha branca. Não tem nada a ver comigo. Eu nunca vou conseguir vender um bolo desse, porque eu não como. Eu não acredito que isso vai trazer saúde pra pessoa. É a mesma coisa. Só que isso é físico. É uma coisa que eu não abro mão. Então é uma coisa espiritual. Também tem coisa que eu não abro mão. Mas eu também tenho da parte física. Eu não vou vender um produto que eu não acredito. Só porque eu vou ganhar dinheiro, entendeu? Eu não teria deixado a tiazinha. Tudo que eu deixei lá, traz pra poder com 43 anos com Jesus. E um outro assunto que a gente até tocou aqui no podcast do Rodrigo Silva. A questão do contato físico. Não tem beijo de língua. Mas tem o pegação, assim. Você faria? Você se sente bem? Ou como que você consegue separar o personagem de você? Sendo que você é casada, tem a questão da fidelidade. Mas do contato físico. Porque aqui você não faria isso com uma pessoa do nada, no meio da rua. Por que sim num personagem? Ó, Ká, primeiro, a gente precisa desespiritualizar algumas coisas também. Quando você tá fazendo um trabalho, não existe arrepio. É fogo. Não é carnal. Isso tá na mente da pessoa. Porque ela pode fazer isso casada, indo pra igreja, perfeitinha, achando que é perfeitinha. Eu não peco. E ela tá aqui, olhou ali o carinha bonitinho. E ela falou, nossa, se meu marido morresse, eu ficaria com esse cara. Mas se tiver na mente... Desculpa, isso é hipocrisia. Mas se tiver na mente do ator que tá fazendo com você. Não tá na sua, mas ele tá lá te passando a mão. É ele que tá pecando. E se eu perceber qualquer coisa, o Espírito Santo vai me falar. Como já aconteceu, eu já pedi. E eu era recém-convertida, fazia uma peça de teatro. E só tinha um selinho. E eu era solteira. E você já não sentiu a vontade. Eu mordi a língua dele. Que trash. Eu fui impulsiva. Mas foi uma falta de respeito. Que hoje, né? Uma pessoa global, um excelente ator. Que nunca vou expor ele. Mas ele hoje me respeita de uma forma... Ele morre abaixo da cabeça quando ele me vê. Ele invadiu uma coisa... Óbvio. E olha que eu tava recém-convertida. Tipo assim, né? Então assim... É o coração. É a intenção do coração. É óbvio que eu tenho meu limite físico também. A gente teve nosso dublê agora. Tinha uma cena que tinha que beijar muito. Nós tivemos dublê. Porque eu... Então tudo... As pessoas não sabem o que acontece no bastidor. Parece que ficam por fora julgando. Mas elas não sabem. Nenhuma vez eu beijei ele. A gente beija na bochecha. A pessoa tá achando que a gente tá beijando na boca. Porque tudo é uma questão de fazer isso. Por isso que eu estudei tanto. Eu sou formada. É que a gente sabe que tem gente que não faz isso, né? Pelo contrário. Vai direto no foco ali. Não, mas eu tenho técnicas. Técnicas. E Deus é tão bom. Que eu te falei. Eu só trabalho com grandes atores. Porque eu lembro que no último personagem... O Heitor agora... O Heitor não é cristão. Que eu trabalhei agora na Gênesis. Mas você comentou que você se sentiu meio mal em algumas cenas. Me conta um pouquinho. No que você se sentiu? O que te pegou? O que te tocou ali? Não. O que aconteceu em Gênesis foi a história dessa mulher. Que eu saí bem mal. Acabei bem depressiva. Sempre que ela acaba um trabalho, eu tenho que tratar na terapia, geralmente. Mas ela sofreu muito. Ela foi uma mulher... Porque apesar de ser personagem, tem isso a dizer. Você vive intensamente aquele momento, né? Isso. Por mais que, ah, vamos separar. Mas não é um beijo que você vive intensamente. Não. É a história daquela pessoa, entendeu? Eu já fiz vilã que eu saía, parecia que eu era vilã. Eu saía de casa, eu já saía mal. Daí chegava em casa e eu ainda tinha que estudar o texto. Eu vivia aquilo mais do que a minha própria vida. Eu saía mal. Eu não consegui carregar essa profissão, né? Não, eu sei. Eu te entendo completamente. Eu passei por isso. Mas eu estudei, depois de estudar muito, estudar com muitas técnicas, né? Que a gente fala que tem Stella Arder, a gente tem Stanislavski, a gente tem Tchekov. A gente tem muitas linhas que a gente pode escolher. E tem a memória emotiva. Tem gente que usa a memória emotiva da sua própria experiência de vida e joga nos personagens. Eu não uso memória emotiva. Até porque como você vai ter, às vezes, a memória emotiva de um personagem que não tem nada a ver com a sua vida. Chorei horrores nessa novela. Pelo sofrimento daquela mulher. E aí a coach falava, nossa, mas pra você chorar, não tem dificuldade nenhuma, né? Que coisa maravilhosa. Eu falei, gente, é só olhar pra dor dessa mulher. Eu falo, a técnica e todos os estudos que eu estudei com o melhor diretor do Brasil, Antônio Esfilho. Tudo que eu estudei, né? Hector Estúdio. Todas essas técnicas me ajudaram muito. Mas o que é uma vida com Deus, me tornou uma grande atriz. A humildade de olhar pro ser humano e ver a precariedade dele. De entender a dor dele. Eu falo, gente, isso é a maior escola. Pra mim foi. E é. Porque a cada ano eu falo, eu melhoro como atriz. Eu melhoro. Eu falo, uau, como eu consegui fazer. Eu não tenho uma vez que eu não entro em cena, que eu não orei, que eu não jejuei, que eu não tô em comunhão, que eu não tô ouvindo louvor, que eu não tô... Assim, não é aleatório. Não é aleatório. E eu tenho... E por isso que eu falo, Deus me... Eu falo, Deus, mas eu não queria. E Deus fala, aí a pessoa me liga e fala assim, ai, a gente tem um papel aqui, que a gente pensou em você. Eu não tô correndo atrás. Mas Deus quer me usar. E onde Ele quer me usar, eu vou. Eu tenho que estar pronta. Eu, a minha vontade, não é ficar pegando ponte aérea e ficar seis meses, oito meses. Essa não é tipo uma... A Suzana. A Suzana é muito de ficar em casa. Com a casa, com a família, ali, controlando tudo. E Deus falando, sai desse lugar de controle. Fica uma espécie que eu tô cuidando da sua família e que eu preciso de você agora aqui. E lá, fazendo o processo de criação das personagens, eu descubro que eu amo isso. E que eu sei muito bem. E que eu tô preparada pra fazer isso. Mas não é algo que eu fico... Só que Deus sabe, no fundo, que às vezes é uma auto-sabotagem também, minha, de querer não estar mais no meio artístico. É uma auto-sabotagem também. No fundo, eu nasci pra ser artista, eu nasci pra brilhar. E eu tenho que encarar essa minha realidade. Eu devo encarar. Porque é essa a minha missão. Brilhar a luz dele. Aonde ele me colocou desde criança. Esse entendimento tá vindo agora. De aceitar mais, dar mais entrevista, aceitar mais. Eu vivo... Tem algumas coisas que eu me coloco na defensiva. Você já me viu na defensiva em alguns programas de TV? Que a gente já participou junto. Vira e mexe, eu dou uma surtada. Ai, acho que não tinha nada a ver eu estar aqui, né? Às vezes você... Já falei isso pra você. Sim. E aí eu faço de tudo pra dar errado aquilo lá que eu falei sim, mas era pra eu ter falado não. Mas só que era pra eu ter falado sim, pra ter brilhado a luz de Jesus. Mas aí, então, eu lido com isso. Não é fácil. Então a pessoa sente, tipo, não pense que não passa milhões de coisas na minha cabeça. E não pense que é uma... Assim como aquela mulher que ela é missionária no campo missionário, na tribo indígena, lá do sertão da Paraíba. Ela vive as crises dela também. Claro. Lá naquele... Então, em qualquer campo missionário. Porque nós somos seres humanos. Então, mas assim, enquanto isso, eu tô produzindo. Porque eu tenho uns dons com as mãos de cozinhar comidas que eu gosto de fazer. Por que não? Enquanto eu tô aqui, não tô... Ensinando outras pessoas. Não tô trabalhando. Por que eu não posso ensinar outras pessoas? Por que eu não posso fazer uma live que eu tô sentindo no coração que vai me ajudar nessa live? Eu aprender sobre isso com essa psicóloga. Eu aprender sobre isso aqui. E aí eu vou me movimentando, sabe? Vou me movimentando. E eu vejo Deus me sustentando. E aí eu vejo as pessoas dando fruto, as pessoas falando, nossa, eu comprei seu curso. Eu amei seu curso. Me ajuda tanto. Me faz tão bem. Aliás, fala um pouquinho do curso. Como que é, Su? O curso. De onde veio a ideia de fazer o curso? O que as pessoas encontram? Elas podem ainda, né? Tá comprando em todo o tempo? Ou ela teve o período só? Sim. Não, tá lá. Fica disponível, né? Tá lá. Tá disponível com 50%. Conta, conta, conta. Eu já sei, mas eu quero que as pessoas conheçam também. É muito doido, assim, porque eu nunca pensei em lançar um curso. Nunca pensei em me expor tanto. Me expor a minha casa, abrir as minhas casas. Nossa, eu morria de medo. Eu não ia entrar nas redes sociais antes da pandemia. É, mas na pandemia a gente ficou tão distante de tudo que foi, eu acho, a melhor forma de se conectar com as pessoas, de se conectar com o mundo, né? Total, Ká. Total, total. A gente tem visto isso, né? Cada vez mais forte. E foi exatamente isso. Foi, eu falo assim, quando meu filho nasceu, foi um marco. Foi muito grande. Ah, aliás, também. Eu só vou voltar um pouquinho. Ai, então tá surto. Quero contar, porque não foi assim pra ter um filho também, gente. Vocês pensam que todo mundo que tem filho, ai, ai, conseguiu rapidinho. Muita mulher que fica frustrada, que não consegue. Acho que quem tem foi assim, facinho. Quanto, né, Su? Até porque eu já teria uns 10 se eu pudesse. Porque... Eu também, eu falo que se eu tivesse começado 10 anos atrás, eu tava com uma escadinha assim, ó. Mas eu com certeza. Porque eu nunca tô mente concepcional, não... Pois é. Mas eu tô casada, não sei. Eu teria um por ano se eu pudesse engravidar naturalmente. Eu já estaria com um time de futebol pronto. É, é, é. Time de Jesus. E aí, assim, esse processo... Eu falo que assim, quando bem, eu engravidei, eu consegui... Dádiva, né? Desse milagre. Eu, essa promessa, eu... Acabou o sofrimento. Todo esse sofrimento que eu contei pra vocês aqui, todo. Que eu carreguei. Ai, da tiazinha, desse peso. Ai, do... Acabou. Acabou. Eu falei... Hã? Jesus? Por que eu fiquei sofrendo tanto assim? Gente, quanta bobagem. Ai, Deus fez... Pum! Agora, minha filha, esse discernimento precisou entender agora, porque agora o caminho, agora... Nasceu um discípulo, você precisa... Tá no caminho pra ensinar o caminho a ele. Tá forte emocionalmente, nananã. Ai, eu falei, beleza. Vamos com tudo. Vamos voltar pra televisão. Falei, ai, meu Deus. Me começou a me dar um desejo. Nisso, o bem tinha acabado de nascer, a revista Veja mandou flores pro meu estúdio de pilates, cartas, que eles queriam fazer uma capa, por causa da minha história. E eu tinha... Até então, antes do bem nascer, parecia que eu tinha vergonha do meu passado. E o inimigo usava muitas coisas pra me aprisionar. Aprisionar o meu brilho, aprisionar meus dons. Era como se eu tava com Jesus há muitos anos, mas eu tava... Escondida. Escondida. Aquela... E Jesus fala que nós somos a luz do mundo. Nós precisamos estar, né? E eu não tinha esse entendimento dessa parte ainda. Foi aí que no... Na gestação eu tive, foi aí que quando a Veja... Eu falei, a Veja? Jamais! Tive muitas decepções com a revista Veja. Quem não teve... Aí eu falei... Mas aí tinha... Deus, eles insistiam. Flores, cartas. Aí a Ariane, a Ariane da Editora Abril me ligou, marcou... Cacá Moraes. Todo mundo que participou comigo do processo na época. Não, a gente vai... Todo mundo, todo mundo. A minha amiga que se formou comigo na faculdade, Que é uma grande, hoje, tradutora, jornalista, maravilhosa, amo de paixão. A gente fez nosso TCC juntos, somos muito amigas. E ela trabalhou anos na Editora Abril. Ela me ligou, falou do João, que é o editor da revista Veja. E falou, Su, João, confia. É algo, é um presente. Assim, teve que... Só Deus, né? Fazer uma coisa dessa. Eu, completamente machucada, né? Não querendo nem tocar. Desconfiada, né? Desconfiada de Deus. Não de Deus. Não, da imprensa. A única pessoa que eu desconfiava na vida. A gente desconfia da imprensa. Mas é que é o ditado popular, né? De todos, né? E aí, quando eu... Eu percebi que era um presente. Ele me acompanhou, ficou um mês comigo. Me acompanhando. Quase uma biografia mesmo. Nossa, que privilégio. Nunca tive um repórter, ficava um mês comigo. Almoçava comigo, na minha casa. Acompanhava na academia, acompanhava todo lugar que eu ia. Incrível. Foi uma coisa assim... Foi usado mesmo por Deus. Uma matéria linda. Aí, fotógrafo, maquiador, figurino. Falei, gente, tá parecendo revista da... Vogue Itália. É, falei, gente, o que é isso, né? Era Deus, né? E assim... Você pega a máscara na mão. Você quer... Tudo eu que podia decidir, né? Aquelas coisas que você fala... Deus, né? Falei, pego. Não ponho, mas eu pego. Tá bom. E aí, foi bombástica. Porque eles entrevistaram todo mundo, né? O Luciano Huck. Todo mundo da história toda. Sim. E aí, foi muito forte. Foi muito especial. E nisso... Foi um marco, né? Foi um marco. Pá. Logo em seguida, pá. Recolhiga. Pra eu fazer o primeiro dance em Brasil. Tava de uma pessoa, bem, tinha seis meses. Ia ficar um mês lá. Eu sempre vou pra minha terra. Nossa, você já faz tudo isso, dance em Brasil, o que você fez? É? Não, aí eu fiz o segundo, eu não fiz o primeiro. Eu tava ainda com medo. Faz uns três anos o dance em Brasil, que você fez, não foi? Quatro, né? Quatro? Eu tinha um ano, ele tem cinco agora. Então, faz quatro anos na Record, que eu tô, consequentemente, trabalhando lá. O que eu fiz? Eu falei, gente, é isso. Aí eu falei, ai, meu Deus, o primeiro dance em Brasil com a Xuxa apresentando, que bacana. Mas eu tava. Eu engorei 30 quilos na minha gestação, né? E aí eu tava uns 15 quilos ainda. Sei lá, não, uns 10 quilos acima. E com aquele receio de voltar pra televisão. Com a Xuxa, né? Meu Deus, depois de tantos anos que eu larguei a televisão. Ai, que medo. Mas você me bateu aqui na televisão. E eu, lá, João Pessoa, falei, não, não tô pronta. Não, rolou. No segundo, me ligam de novo. E o segundo, caso a desagir, tá oprindo. Falei aí, já se aprontou, né? Já tá, mas, né? Eu falei, ai, meu Deus do céu. Não, porque não era estética, cá. Eu não tava nem aí pra estética. Essa era a verdade. Porque eu já comia bem, meu Deus tava bem. Eu tive... Não, é na confiança mesmo. Eu fiz tanto tratamento pra engravidar. Eu sabia que eu tava cheia de hormônio, que eu tava tão inflamado, inflamado. Eu tava tão feliz, eu tava realizada. Que Deus tinha dado o meu presente na minha vida. Que eu sempre sonhei sem mãe. E foi um ano de dedicação integral. Foi importante, né? Não, totalmente. Então, foi... Não era a hora de eu voltar. Eu, seis meses, né? Minha filha... Tá amamentando. Amamentando. Então, Deus controlou até isso, né? Da parte deles, de não insistir. Sim. Da minha parte, tudo. Quando o Ben tinha... Aí passou seis meses. Aí seis meses... O Ben tinha onze meses, né? Me ligaram. Onze meses. Quer dizer, já ia fazer um ano. Ele já andava. Ele andou com dez meses e meio. E eu falei... Sim. Sim. Tô pronta. Então tá, mas daqui um mês. Então, passou o aniversário do Ben e começou. Então, ele fez um ano. Assinei o contrato. Fiquei na... Esperando. Fazendo alguns ensaios, algumas coisas. Trabalhando já aqui em São Paulo, mas... Deu tempo, assim, redondinho de... De fechar um ano dele e de ele parar de amamentar. Aí conversei com ele. Falei, filha, a mamãe vai voltar a trabalhar. E uma experiência nova pra mamãe. Difícil. Um desafio bem difícil, mas... Né? E falei pra ele, pepezinho. Ele largou o peito. O Ben tem essas coisas. Eu conversei com ele da fralda e ele largou a fralda. Conversei com o peito e ele largou o peito. E aí... Foi tudo... Uma transição tudo muito serena. E foi... E a primeira apresentação que eu fiz foi de máscara. Uma máscara medieval. Uhum. E eu tirei aquela máscara no palco lá. Na apresentação ao vivo. Que foi muito simbólico. Uhum. Do retorno, né? Sim. Foi muito bem acolhida. Muito bem cuidada, assim. Era muito... E me senti muito confortável. Apesar de que toda segunda-feira parecia que eu ia saltar de paraquedas. Quedas. Ah, é? Porque... Meu Deus do céu. Você sabe o que é isso? Você já participou de um reality dança? É muita atenção. Porque você tem que se dedicar muito ali nos ensaios. Na hora é uma atenção. Porque toda prova de competição, por mais que a gente fale... Talvez eu não vá para ganhar. Mas a gente quer ganhar. Eu, pelo menos, sou competitiva. Acho que quando a gente entra em uma comissão, a gente quer dar o nosso melhor. É. É verdade. Então, a gente acaba tendo aquela ansiedade. Mas eu podia ter transformado no terror. Porque eu não estava... Eu não me sentia 100% pronta. Mas só que Deus falava, você está? Você está? Vai, toma. E eu falava, não estou. E Deus falava, você está? Só que aí tinha esse conflito. E tinha essa... Uma timidez muito grande. A Xuxa chegava e falava no meu ouvido. Se alegra. Está tudo bem. Sorria, sorria mais. Todo dia. Porque era um retorno. Depois de muitos anos. E é o que eu falei para você. O inimigo ficou anos falando para mim que... Que você tinha que ficar no anonimato. E que também não era mais esse caminho para eu voltar. Entendeu? Tinha um pouquinho de mim junto com o inimigo. Porque nem tudo a gente pode espiritualizar. Mas era meu também. Os traumas eram meus, reais. E também tinha o outro lado também. Então, era uma batalha. Que eu passava internamente. E aí... E eu fui vencendo. Eu venci a cada dia ali. A cada dia, a cada momento, a cada ensaio. Era uma superação. Então, foi algo também como uma imersão. Então, você vê. Você está numa imersão no campo missionário real. E você está numa imersão que também é um campo missionário. E também é real. Claro. Então, são essas percepções que Deus vai abrir no nosso coração. Filha, a igreja já está cheia de crente. Eu preciso que a sua luz, a minha luz, brilhe. Aonde não tem. Aonde não tem. Não tem luz. Sabe qual que era o meu maior sonho para o mundo artístico? Vamos te falar. Vamos abrir. Ai, eu olho o meu maior sonho para o mundo artístico, para a televisão. Era o que as notícias fossem só das conversões. Fossem só de histórias lindas com Deus. Que os cantores cantassem mais louvores. Que os influencers. Adoração. Sabe? Que os influencers influenciassem mais as pessoas no caminho de Deus. Percebessem mais os propósitos de Deus na vida deles. Como eles usarem da fama para motivar as pessoas no caminho correto. Sabe? Que as novelas fossem mais novelas bíblicas. Bíblicas. Sabe? Com bons exemplos. Com o nosso sonho. Esse é o meu sonho, amiga. Esse é o meu sonho, gente. Que o jornalismo noticiasse só as histórias transformadoras, de paz, de vitória e não de guerras, não de pessoas que estão tão longe de Deus. Esse é o meu sonho para o mundo artístico, para a televisão. Esse é para o mundo, né amiga? Não é o mundo artístico. É porque o mundo artístico tem tanta influência hoje em dia, né? Mas, cara, não é só o mundo artístico. A Dali saem tantas pessoas a mais. Desculpa defender, assim. Eu sempre falo isso. Não é. Cara, tem muita coisa na medicina triste. Ah, também. Tem muita coisa. Tantas profissões tristes. É porque a humanidade não é a profissão. Sim. É que o mundo artístico é idolatrado. É. Então, o mundo artístico está sendo colocado num palco. Um palco que poderia ser, né? Amiga, mas um médico conhecido também. Mas um advogado conhecido também. Mas se você abrir mais, assim, você começa a ficar um empresário conhecido, uma empresária, uma influenciadora que é influenciadora. É a profissão de hoje em dia, essa nova profissão. Você entende? É o glamour. É buscar um lugar ao sol, né? Que possa ser glorificada. Que possa ser amada. No fundo, está todo mundo buscando a mesma coisa. É. Amor. E aceitação. Aceitação. Então, assim, só que, assim, a intenção, tudo é a intenção do coração. Tudo. Tem coisas que a gente pode decidir racionalmente. Eu não beijo de língua. Eu não faço cenas nuas. Eu não vou fazer cenas me pegando com outra pessoa. Porque eu sei que eu tenho a técnica. Eu sei que eu tenho. Mas o outro, eu não sei se ele tem também. E também é porque eu não me sinto à vontade. Não me sinto à vontade. Ok. Agora, a intenção do coração, que é a oração, que é a comunhão. É essa que é a vivência com Deus, a fonte com Deus. Está tudo aqui. Então, eu posso estar usando uma saia comprida. Posso estar sem esmalte, sem brinco. Posso não tomar nada. Não tomar café. Não tomar nada. Eu posso viver, assim, quase no céu. Mas a intenção, se a mente estiver equivocada, vai de nada, né? E vai estar. É. Porque não existe uma mente como a de Jesus ainda na Terra. Eu sempre penso assim, sabe, amiga? Então, essa questão do meio artístico, eu desejo para as outras profissões também. Para qualquer profissão, na verdade, eu desejo para o mundo. Só que é só quando Jesus voltar. É na nova Terra e no novo céu que a gente vai viver isso. Por enquanto, a gente tem que lidar com a realidade. Porque está faltando trabalhadores. Eu sinto. Eu falo, meu Deus. Meu Deus. A gente tem que orar por esses trabalhadores. E a gente está errando quando a gente não erra. Quando a gente negligencia de orar pelo nosso governo. Quando a gente negligencia... Ao invés de ficar brigando nas redes sociais. Ao invés de a gente ajoelhar e orar pelo nosso governo. Ao invés de a gente orar pela vida de uma pessoa que está completamente cega. A gente apontar o dedo e ficar querendo botar ela lá. Expor ela. Expor a família dela. O filho dela. A gente tem que remar contra essa maré. Contra esse tipo de argumentos e pessoas. Entendeu? Porque isso tudo é perder muito tempo. Quando eu vejo cristãos postando esse monte de coisas. Eu falo, meu Deus do céu. Como é que consegue gastar energia e tempo? Exaltando mais separações, divisões. E Jesus não fez isso. Então eu falo pastores fazendo isso. Pastores que eu admiro. Que eu amo. Pessoas fazendo isso. Defendendo um lado, defendendo o outro. E isso me... Todo mundo quer mostrar uma personalidade. Todo mundo quer mostrar uma vaidade. Alguma coisa que é diferente. O que faz. O que acontece. E aí não é esse lugar. E eu falo, poxa vida. Eu estive nesse lugar. Lá. Sim. Você acha que eu vou querer estar nesse lugar aqui? É. Você é vindo Jesus? É. Distante disso. Não me chama pra isso. Buscando por fama, por levantar do próprio ego. Me chama pra fazer um cultinho aqui, adorar. E falar do amor. E falar também do pecado. E de perdão. E também de falar, poxa, não tá legal. Cara, eu queria que a gente se encontrasse mais. Às vezes eu ligo pra você e falo, poxa, cara. Estamos longe. Estamos longe. Pô, por quê? Tal, tal, não sei o quê. Então é isso. Às vezes eu tô chateada com alguma coisa. Às vezes eu ligar pra uma amiga e abrir o coração. Às vezes eu te magoei. Algoei a pessoa e falo alguma coisa. Poxa, será que eu magoei essa pessoa que ela sumiu? É, tá buscando coisas que valem, que são, que fazem sentido. Que irão unir, não desunir. Não trazer discórdia. É. Que com essas bandeiras de liberdade, as pessoas estão se desunindo. Achando que estão se unindo. E elas estão se afastando. Não tem problema ela pensar diferente de mim. Não é isso que eu tô falando. É essa exposição que judia tanto das pessoas, que machuca outras pessoas. Su, falando em união, 11 ou 12 anos de casada. Vou fazer 12. 12 anos de casada. 11 anos vai fazer 12. E eu achei que... Você pôs esses dias nas redes sociais um texto tão bonito. Falando do propósito do casamento. E ao mesmo tempo, como é desafiador. Sendo que são dois seres humanos que também estão passando por um crescimento espiritual de forma individual. Passando a ter entendimento de forma individual, cada um no seu tempo. E como fazer essa convivência seguir por tantos anos. Com altos e baixos, com desafios. Mas mantendo o propósito de Deus na sua vida. Como é pra você? É a maior escola. Assim como a maternidade. É a maior escola. A família. O relacionamento em si é a maior escola. Tudo eu meio que relaciono ao Jesus. Porque quando eu fico pensando. Poxa, Jesus escolheu aqueles 12. A soberba e a falta de olhar pra si próprio destrói tudo. Quando a gente procura olhar pra gente. Pros nossos medos. Pras nossas mazelas. Pro nosso egoísmo. A gente para de apontar o dedo pro outro. Eu acho que o segredo do casamento pra mim foi esse. Quando eu descobri. Que Deus amava tanto o Flávio quanto ele me amava. Que quando eu descobri que eu tenho tantos defeitos como ele tem. Mas que eu tenho tantas qualidades como ele tem também. Quando eu descobri. Quando eu entendi isso. Cada vez que eu entendo isso. Que eu vejo os meus defeitos. Eu vejo que o meu marido me ama muito mais do que eu imaginava. Pra me aguentar. É por aí, né? Mas eu penso assim. Mas é isso. É isso, cara. Você entendeu? É isso. Esse é o grande achado. O problema é que sem Deus a gente acha que a gente é alguma coisa. E aí quando a gente não põe Jesus no nosso casamento. E a gente acha que a gente é alguma coisa. Ou mesmo que ele tá lá. Porque tem muito isso dentro da igreja mesmo, né? A gente vê muito. Porque assim. Não é porque você tá na igreja. Que você é crente. Que você entrega tudo pra Deus. Porque o entregar tudo é muita coragem. É muito difícil. É muito desafiador. É. E mesmo entregando tudo. A gente tem a nossa parte, né? A gente não pode esquecer da nossa parte. Exatamente. A gente entrega, mas a gente às vezes quer descansar, né? No descanso de Deus. Eu sou dessas. Às vezes eu quero descansar. Fala, então entreguei. Entreguei Deus. Daí ele fala, poxa, tô te entregando agora a sua missão. Né? Aí você fala, peraí, deixa eu descansar mais dois dias. Dois dias. Eu entreguei. Agora você levanta que eu tô te entregando de volta, filha. É assim mesmo. É assim mesmo. Você fala, poxa Deus, só mais um dia. Né? Só mais um dia nessa praia deserta, gostosa, esse mar transparente. É isso mesmo, cara. É uma missão. É uma missão. Mas é um crescimento, né? Diário. Mas eu falo, sozinha é impossível. Eu sempre, eu falo, gente, eu costumo falar nos lugares que me convidam pra eu ir, né? Falar. Eu falo, a gente precisa de uma rede de apoio. Gente, eu não sei como as pessoas vivem sem rede de apoio. Eu não sei. De verdade. Você é da minha rede de apoio. Karina, aqui minha rede de apoio. Meus pais são minha rede de apoio. Não é maravilhoso você começar a lembrar sua rede de apoio? Quando eu tava em crise do meu casamento, que eu já contei meu testemunho, ó. Ela foi, eu posso contar no dedo, as pessoas que me ligaram, que deram conselhos positivos, que ficaram, nossa, é mesmo? Karina, fala a verdade aí. É isso, você tá se separando? Não, pessoas que foram lá, que oraram comigo, que falaram de coração, que não estavam lá buscando fofoquinha, ó. Ó, Suzana, mais amigas como Suzana, como Karina, que tá aqui, mais amigas como essas. Que a gente seja amigas como essas. Que nós sejamos essas mulheres que vão apoiar as outras com palavras de Deus, que vão em busca de aconselhar a união, não a separação. Que vão aconselhar, que vão aplaudir quando a gente fizer coisa errada, coisa certa, mas vão aconselhar positivamente, não vão atrás de fofoca. Por mais amigas como essa, que a gente seja essa amiga e que a gente, tomara a Deus, que a gente tenha mais como essa também. E que essa rede cresça. Que essa rede cresça. E vem crescendo, é isso que eu falo, gente, eu falo, meu Deus, meu Deus, eu vou pra cada estado de São Paulo que eu vou, eu tenho uma casa pra dormir. Você acredita? Eu falo, meu Deus do céu. E pessoas que eu conheci na pandemia, na rede social, mulheres de Deus. Eu falo, rede de apoio. Sim. Rede de apoio. Porque se o dinheiro acabar, minha filha, se tudo acabar, mercado acabar, vamos ter que plantar. Se São Paulo acabar, vou lá pra tua casa, hein? Vai, por favor. Eu tô te esperando lá. A gente dorme no colchão. Se tua cidade acabar, lá vem pra casa também. Tem espaço. Você entende? Mas é uma rede de apoio geral. A gente tem que entender que o reino de Deus é isso, gente. É uma família. É tão lindo. Eu acho tão lindo. Essa é a parte pra mim mais linda, sabe? Às vezes eu questiono, eu falo, Deus, mas eu queria tanto mais ajudar, ter mais dinheiro pra ajudar, ONG, pra ajudar não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu falo, aí Deus, às vezes ele responde assim no meu coração e fala, minha filha, você tá fazendo, fica calma. Mas tudo sobre o dinheiro. É sobre pessoas. Cada um serve com o seu dom. Sim. Eu acho tão lindo isso. Eu acho tão lindo. E ele mesmo fala, fala pra gente. Porque às vezes a gente fica esperando, né? As coisas. Eu falo assim, tá tudo aí. Tá tudo aí. Então usa, utiliza. Sim. Que tá tudo pronto. Então a gente precisa crer mais na palavra, sabe? A gente precisa crer mais na Bíblia, no que tá escrito. Sim. Crer, tá tudo pronto. É uma intuição. A respeito de uma amiga. É um... Um aviso que um... Sabe? É um... Uma mulher que tá na rua. Um caixa. Uma criança que tá ali na rua. É. É o dispor. É o dispor. No farol, lá, outro dia, umas três semanas, eu fui a dermatologista, um menininho. No farol. Eu fiquei impressionada em Moema. Tá demais a coisa assim na rua, gente. Na rua. E eu falei, meu Deus, o que eu faço? A mulher tá batendo numa criança, não tem nenhum ano. E eu comecei a chorar no carro. O farol parou. Eu tava vindo de longe vendo a mulher bater. O meu carro parou em frente. Eu falei, o que eu faço? Eu falei, abaixei o vidro. Eu falei, moça, não bate nele, não. Ele é tão pequenininho. Ah, é danado, é danado. Eu falei, moça, é. Ele é tão lindo. Jesus ama tanto você. Eu falo, eu não abria, né? Amo tanto ele. E cheio de gente, assim, ó. Um monte de... Do morando, tudo na rua. Eu adoro. E eu falei, Jesus ama tanto você. Amo tanto ele. Você é tão linda. Vocês são tão lindos. E aí ela contando dinheiro, guardando dinheiro. Um menininho chorando. Aí quando eu comecei a falar, ela pegou ele no colo e botou ele aqui. E aí ele continuou chorando. E ela contando dinheiro. E ela escutando o que eu tava falando, mas não malendo pra mim. Ela pegou e deu um dinheiro pra ele. Pra ele, como se fosse pra ele parar de chorar, né? E aí aquilo foi pior ainda, né? Meu coração. Aí eu falei, não dá dinheiro pra ele, não. Ele é tão pequenininho, não sabe o que é isso. Só que é um carinhozinho, né? Um abraço, amor. Foi, foi que eu falei, tá só um abraço. Faz isso, beija ele, enche ele de bicho. E aí o menininho parou de chorar. Não aceitou o dinheiro, porque ele tava bravo. Ele queria, acho que abraço, beijo mesmo. E aí passou. Criou uma paz e o farol não abria. Esse farol demora lá na Bandeirantes. E aí parou. Ele começou a brincar. E eu, tchau. Ela, tchau. E mandou um beijo, mandou um beijo. E aí, quando eu saí, o menininho pediu dinheiro pra ela. E você vê, ele já tava tão inserido naquele movimento. Aquela hora ele não pediu porque ele queria abraço. Mas depois, né? Mas aí eu segui orando. E na volta, no farol, outro menino. E dois meninos já, um de 10 anos mais ou menos. E eu falei, meu filho, vai pra escola, vai pra casa. Você é tão lindo. Juro. Olha, os meninos tão lindos, assim. Um sorriso, sabe? Uma simpatia. Eu falei, o que você tá fazendo? Ah, eu preciso ajudar minha mãe. Eu falei, será? Será? Você precisa ajudar sua mãe estudando. Tratando ela bem. Casa, vai. Ela sabe que você tá aqui? Ela sabe? Ele falou, tia... Começou a chorar. Você é evangélica? Olha só que eu não precisei fazer nada. Eu só falei isso. Aí eu falei, sou, meu amor. Ele falou, minha mãe também. Eu falei, então ela não sabe que você tá aqui, né? Eu falei, vai pra casa. Meu, aí sai chorando. Falei, Jesus, eu preciso voltar pra casa. Porque eu não... A missionária está no farol. Eu preciso voltar pra casa. Porque São Paulo tá demais. Mas eu não sei se eu tô contando. Tudo criança, né? E eu falo, meu, é isso, cara. É isso. É isso, sabe? Você tem preocupação com o futuro? Com relação ao teu filho, ao mundo do jeito que tá... Como ele tá se tornando. Claro, você tem? Claro, né? Meu Deus. Todo mundo tem. A gente não sabe se faz homeschooling, se deixa na escola. Se socializa, se não socializa. Ai, meu Deus do céu. Cada hora é uma coisa. É uma hora, cada hora é uma coisa. Cada hora é uma coisa. É muito difícil. Como você se vê daqui a alguns anos? Você se vê fazendo o quê? Se vê onde? Quais são os teus sonhos ainda? Pra aqueles que você ora pra Deus, direcionar, claro, a vontade dele em primeiro. Ó, Jesus sabe que sempre foi minha família o meu maior sonho. Todos os abandonos que eu dei lá atrás, todas as coisas que eu deixei pra trás, sempre foi pensando na minha família. Mesmo que ela não existisse. Ela, eu já sonhava com ela, já sonhava. Então, esse é o meu coração. Você sabe também, você me conhece? É a minha grande prioridade. Mas Deus tem me ensinado a descansar nesse lugar pra poder suprir também outras demandas. Porque eu herdei da minha mãe essa preocupação. E a preocupação, ela tira muito o nosso foco. Ela distrai muito a gente e o inimigo acaba usando isso pra tirar o brilho e tirar o compromisso que a gente tem, a identidade que a gente tem pra missão. Então, eu tenho aprendido isso. Por isso que hoje, essa semana, sempre Deus fala as mesmas coisas quando ele percebe que eu tô muito agitada. Por isso que eu sempre... E ele manda eu ficar quieta por conta disso. Como que você ouve a voz de Deus? Ah, peraí. Você perguntou uma coisa antes que eu ia chegar. Você perguntou uma coisa legal que eu ia chegar agora nisso. Antes dessa. Antes dessa? Ah, plano seus pro futuro. Ah, plano futuro. Ah, então. Ah, não. Eu falei, né? Da família. É da família. De estar mais unida com a minha família. Sim. Porque eu acho que a união, ela gera frutos. Muitos frutos. Então, eu vejo muito essa questão, assim, de passar o bastão, né? Pra eles, da missão. Ajudá-los na missão deles, né? Então, eu me sinto responsável por isso. Isso é um grande sonho, ver cada um se integrando, crescendo na missão que Deus colocou pra cada um deles. Esse é o meu maior sonho. E depois, né? Eu acho que ele tá integrado nessa questão de... Acho que a questão não é prosperidade no sentido literal daquela coisa que se parece que é só financeira quando a gente fala a palavra verdade. Prosperidade é crescimento geral, né? É essa... É evolução. É. Eu quero... Abundância. Abundância. De coisas boas. É, de... Assim, de continuar cumprindo. Eu não quero... O propósito. É, eu não quero escorregar. Eu não quero... Eu não quero... Eu quero receber tudo que Deus tem pra mim. Então, eu meio que corro atrás disso, sabe? Só que eu tenho que tomar cuidado, porque correndo atrás disso, às vezes me causa ansiedade de querer, é, logo, ter tudo isso, né? E eu já tenho. Então, eu já tô grata por isso. É, então, às vezes eu fico falando, não, Deus, mas se a gente conseguir abrir um espaço, abrir uma coisa. Então, às vezes eu fico, Deus, me revela sempre o que o Senhor tiver pra mim, o que eu posso fazer pra ajudar mais pessoas, né? Atingir mais pessoas. Então, um dos meus sonhos também é ajudar, é desvendar os olhos dessas pessoas que não conseguem chegar nesse lugar, dessa prosperidade, dessa graça, desse perdão, de perdoar a si mesmo, a si próprio. Então, eu fico vendo caminhos de como eu posso libertar os meus seguidores, que eu sei que são pessoas, assim, sabe? Que não conseguem chegar nesse lugar e amam Deus e tem Deus, mas são feridas mesmo da vida, sabe? Sim. De que dificultam elas a de chegar no alvo delas. Então, o meu chamado, acho que tem isso com a minha família, mas tem esse chamado também com as pessoas e eu queria realizar esse sonho de atingir mais pessoas. Qual o seu conselho, Su, pra essas pessoas que estão buscando mais intimidade com Deus? E, às vezes, estão perdidas. Mateus 6, 33. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas lhe serão acrescentadas. A gente vê o movimento muito de buscar muitas coisas pra depois buscar Deus ou pra... E é o movimento ao contrário, sabe? E o meu conselho é esse, é buscar mesmo. Mas buscar como, Suzana? Parar. Parar. Mesmo que seja por três dias, por um dia. Parar, parar. Parar o movimento da... Não é... Da vida... Parar de... Fantasiosa, entende? A princípio, desentira essa intoxicação aí. Parar de ir no modo automático e voltar... Voltar-se pra dentro, né? Não, parar. Fazer uma desintoxicação. Gosto de fazer... De falar... De pegar a pessoa assim e falar assim, ó, para aqui. Só olha. Só olha. Eu queria ter essa... Eu falo, gente, como é que eu conseguiria alcançar as pessoas pra falar pra elas? Pra elas só pararem. Elas não precisam fazer mais nada. Só desligar o celular. Desligar qualquer barulho. E parar e falar só. Salva-me, Jesus. Salva-me, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho pra todo aquele que nele crê. Não morra, mas tenha a vida eterna. É crer isso aí. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu... É só refletir sobre isso. Só refletir sobre isso. E entrar nisso. Eu falo que não... É um querer... Mesmo se a pessoa não quer, faz esse exercício. Eu sei que você faz esse exercício, Karina. Eu sei que você fez esse exercício. Quando você teve as suas experiências agora. Você fez isso. Ah, claro. Você fez isso. Foi o que... Sozinha. Sozinha. E qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer momento na casa. Em qualquer lugar que ela estiver. Jesus, me salva. Salva da minha dor que eu estou sentindo agora. Salva dessa preocupação que eu estou sentindo agora. Salva. Me tira dessa morte. Me tira dessa morte de pensamento medroso que me impede. De crer no que está escrito. No que já está consumado. Já está consumado. Eles que têm que correr da gente. Não é o contrário. Nossa. Teve uma vez que eu estava no meio da minha... Já tinha uns 10 anos de convertida. Eu estava na rua. Passou uma mulher maluca. Estava no carro. Uma mulher maluca. Passou assim no meu carro. Com um negócio assim. Fazendo assim. Parecia um... Eu fiquei com medo da mulher. Liguei para o meu pastor. Parei o carro. Falei. Vou morar. Vou morar. Uma mulher passou com um negócio assim no carro. Não sei o que era aquilo. E fazendo assim. Olha. Aí Elissu. O que está em você. É muito maior do que está no mundo. Pronto. Falei. Uau. Eu já tinha escutado isso várias vezes. Mas eu não tinha absorvido. Sim. Então o meu conselho é... A gente não se esquecer disso, né? Não se esquecer do que está na palavra. Que está na Bíblia. Por isso. Porque nós não somos fiéis. Mas Deus é fiel. Sim. Se tem uma pessoa que é fiel, é Ele. Ele não muda. Sim. Ele não erra. Ele não muda. Se nós somos inconstantes, é para a gente acreditar que na nossa inconstância Ele vai se fazer forte em nós. Então por isso que quando vem esse medo do futuro, medo de tudo. Preocupação com o mundo, com a violência, com tudo. Vai se apegar a palavra. Vai ler a palavra. Está lá. Deus é fiel. Deus não mente. Deus não brinca. Sim. Deus é divertido. Tem bom humor. Mas Ele não mente, não erra. Ele é verdadeiro. Ele é justo. E aí eu me apego na justiça dEle. A sua justiça, inclusive lá em Mateus 6, 33 está escrito, que eu falei, mas eu esqueci de um detalhe grande e importante, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sim. A sua justiça que as outras coisas lhe serão acrescentadas. Não precisamos criar movimentos. O movimento já existe. É o alinhamento. É o nosso coração, né? É isso. É saber que Deus sabe a nossa intenção. Sabe o que a gente está fazendo. Sabe os nossos esforços. Deus vê tudo. Deus vê o que a gente está fazendo. Ele sabe dos nossos sonhos. Ele sabe o que a gente mais almeja. O que está certo, o que está errado. Então, Ele é justo. Ele é maravilhoso. Ele está operando mesmo quando a gente não está vendo. Por isso que a intenção do coração é tudo. Por isso que a oração é tudo. Por isso que Deus fala, sejam como as crianças. Gente, a criança, ela perdoa super rápido. Posso falar outro sonho? Outra vontade minha? Fala. Que as pessoas ouvissem, lessem mais a Bíblia do que mexessem nos seus próprios celulares. Não é? Do que vissem televisão. Se elas fizessem mais isso. Se elas buscassem mais a palavra de Deus do que a palavra do homem. Do que o julgamento do homem. Do que as notícias ruins que estão por aí. Eu não teria televisão em casa porque eu não assisto, né, cara? Eu não assisto. Eu mesmo não assisto meus trabalhos também, não. Elas estariam mais fortalecidas. Estariam mais animadas. Mais entusiasmadas. Estariam mais vivas. Isso. Né? Porque a vida entrou, você vive. Como que pode a vida entrar e você continuar não vivendo? Tá errado. Por quê? Porque a carne tá sendo mais consumida do que o espírito. Não tá alinhado. Somos humanos. Precisamos comer, precisamos trabalhar, precisamos fazer a nossa parte. Precisamos tratar os nossos sentimentos. Aí o milagre é completo. Porque o milagre já é a vida. Deus já deu a vida pra gente. Quer dizer, quando a gente negligencia isso, negligencia isso, a gente tá negligenciando o reino de Deus. Então, por isso que a fé é também desenvolvido. A fé, eu tenho certeza. A fé tem que ser colocada em prática, né? A Karina posta as coisas lindas, maravilhosas, os textos. Mas se a pessoa só ouvir e não botar em prática na própria vida, aquilo não tem sentido, né? Aí na hora que vem o perrengue, acabou minha fé, acaba a fé, a fé acaba, gente. A fé, a fé, o que não acaba é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito que habita em nós, por último que a gente reconhece o Jesus como Salvador. Mas a gente também pode afastar e se sentir enfraquecido da presença. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Porque se eu, ô Jesus, me dá o milagre da fé. Pai. Não vai cair. A fé tá disponível, né? Os frutos do Espírito Santo estão disponíveis. Então é crer mais, é crer mais. É crer mais racionalmente, emocionalmente, de todas as formas. Fisicamente, emocionalmente, porque aí você fica ali alicerçado, né? Quando vem aqui, escorrega aqui no Espírito, a carne tá forte. Quando a carne tá fraca, o Espírito tá forte. E aí vai. E uma coisa vai complementando a outra. A mente tá forte, mas o emocional tá machucado. Mas o emocional vai vender, vai vencer, porque o psicológico tá forte e a fé tá cheia. Então tá, agora a fé esvaziou. Mas o meu emocional também tá mal. Estou abalada, estou com depressão. Ah, tá tudo mal. Agora Deus preenche, Senhor. Salva-me, Deus. Chama a rede de apoio. E aí tamo junto. Tamo no deserto, mas não largue a Bíblia, hein? Tamo no deserto, mas não largue a palavra de Deus. Você vai pro deserto sem nada, mas leve a palavra de Deus, que ela salva, hein? Exato, exatamente. Ela salva, ela salva. Você fica até assim, né? Você fala aqui, mas olha... Aí você começa a ler em cima, você vem embaixo e fala, uau! É que não é sempre que tem coisas só fofinhas, né? Ah, claro! Porque tem coisas também que são fortes e que a gente precisa... A justiça não é só fofinha. Não é? Né? A justiça, o nosso corrigir, a gente se olhar, a gente ver onde a gente pode melhorar. Isso não é fofinho. Dói pra todo mundo. É muito mais cômodo a gente ficar num lugar comum, num lugar que a gente já conhece, que a gente já sabe que às vezes não tá bom, mas a gente acha cômodo. Mas não, tem coisa melhor. Mas com Deus é mais fácil, né? Então não tem medo de enfrentar desafios, com certeza. Eu fico pensando na pessoa que não tem Deus e como é que ela vive. Como a pessoa vive pra acordar, gente? Quando os hormônios estão desregulados, porque os hormônios contribuem muito pra nossas depressões, ansiedades. É que muitas vezes elas estão tão cegas que elas estão lá em plena felicidade, na superficialidade, sem enxergar realmente que Deus tem algo que vai preencher lá dentro. Elas estão olhando tão pra fora que não estão se olhando pra dentro. Eu percebo pessoas que falaram... Mas e no momento que ela tá sofrendo? Com quem que ela chama? É, eu não sei. Mas eu já não sei. Entende? Eu falo, gente, quem chama no momento que hoje eu não tô bem? Quem vai tomar um remédio? Toma. Pra ficar feliz? Existe isso? Não existe isso? É. É engano. Existe o engano, né? Existe o engano. É. Vai procurar na bebida, vai procurar na droga, vai procurar no remédio. Exatamente. Em relacionamentos abusivos, em coisas patológicas que vão te piorar no dia seguinte. Ou no chocolate, ou no açúcar, demais, né? Então, vale a pena a gente falar de todas as coisas. Aquele pãozinho francês, em exagero. Credo. Meu Deus do céu. Sai pra lá, pãozinho francês. Eu comi hoje. Ai, saí do deserto, eu quis sair com pão francês. Mas vou te contar, então, uma coisa, tá? O quê? Eu também. Não hoje. Eu tô em jejum. Não hoje. Não era o teu pão. Eu não colhi nada. A Su faz cada pão, gente. Juro. Você não trouxe nenhum aqui pro pessoal da equipe. Ah, desculpa, gente. É porque eu tô conseguindo fazer. Leva 24 horas. Nossa. Mas eu vou trazer pra vocês, tá? Prometo que eu vou dar pra Karina e entregar pra vocês. Pizza, ela faz. A massa. De fermentação. Fermentação natural. É um negócio de outro mundo. Mas posso te falar do acolhimento do pão francês? Fala. Calma. Não vou te criticar, não. Não vou te criticar. Deixa eu contar outra coisa também. Vou te acolher. Ah, eu sei. Vou te acolher. Não, porque lembra que eu comentei aqui que eu acordei uma madrugada sentindo cheirinho de café e o pão na chapa? E não tinha ninguém fazendo. E era Jesus me acordando pra eu ler. Quando eu abri a palavra, eu falei, Jesus, de onde é isso? Eu falo, eu te acordando pra você me ouvir. E agora, então, quando eu saí do... Porque eu fiz jejum esses dias também do deserto. Quando eu saí do meu jejum, que eu entreguei meu jejum, eu falei, eu quero aquele pãozinho francês que o Senhor me mandou aquele cheirinho lá naquele dia. Eu nem peço. Pedi pão francês pra eu chegar em casa. Então, menina, mas olha que coisa. Eu tava no deserto e aí eu... Eu faço a minha tapioca, meu pãozinho de fermentação, não sei o que. Ou eu não como pão de manhã. Eu não come jejum intermitente, não sei o que. Mas olha como... Eu tava de TPM e aí nem sei porque eu tava mal, porque a gente nunca sabe. Às vezes nunca sabe mesmo, mas é o hormônio, né? Tô tratando, tô indo na médica, tudo. Fiz os exames e tal. Mas eu tava, assim, pra baixo, né? Aí fui melhorando. TPM, você fica pra baixo ou você fica irritada? Não, eu fico... Mais melancólica. Eu fico irritada. Não, eu já tive fases irritadíssimas, assim. Mas agora eu fico mais, tipo assim, pra onde eu vou mesmo? Será que tá certo isso mesmo? O curso é isso? Fico meio perdida, meio assim, desestimulada, né? Onde eu tava mesmo? Eu fico um pouco assim, né? E exige muito das pessoas também. Porque eu sou autoagissante comigo mesma. Ficou exigindo comigo que eu preciso fazer as coisas. Na TPM eu não consigo fazer nada. Aí eu fico... Uma chatice. Mas aí durou dois dias. Graças a Deus foi o limite. Nessa TPM, cada mês é uma coisa. E aí eu peguei o... Maridos, tenham paciência com a gente, tá bom? É, viu? Te amo. Exerçam a paciência nesse período, o domínio próprio. É, amor. Você tem isso tudo aí dentro de você. Olha, isso. Pois é. Não esqueçam dessa frase. Deus vai falar com... Vamos orar? Vamos orar por isso. Olha isso. Eu peguei e o Flávio tinha comprado pão francês. Porque eles comem, né? Mas eu não tenho desejo. Eu já acostumei que eles comem de vez em quando. Tudo bem. Quando passou, no dia seguinte de manhã eu acordei... Pão francês. Estava ali, me olhou. Eu peguei... Não estou tomando café, mas eu peguei meu... Ah, peguei um chocolate lá amargo, lá uma... E botei num leite de amêndoa, porque eu falei, eu preciso... Não percebi. Parti o pão. Passei a manteiga. Passei um requeijão lá sem lactose. Fiz assim, no chocolate com leite de amêndoa. Minha infância. Eu fazia muito isso na infância. Só que era com café. Não, acho que era... Não lembro. Mas eu acho que era café com chocolate. Chocolatado, né? Toddy, tal. Talvez. Menina, eu fiquei em transe. Eu falei, Deus, que coisa boa. Posso comer outro? Estou brincando. Mas assim, eu queria comer dois e seguindo. Comi, tenho que confessar. Mas eu falei, tudo bem. Está tudo certo. Estou feliz. Hoje o dia está melhor. Aclareou. Até bem, foi embora. Uh, aleluia. Meu dia foi excelente. No dia seguinte, o que o organismo da gente faz? Quer comer de novo. Falei, sai daqui. Agora chega. Agora chega. Então, mas aí esse autocontrole que a gente tem que ter pra tudo na vida, né? Eu falo, pronto, comi os dois com muito amor. Precisei. Aí você falou da outra coisa. Você sente o acolhimento. Mas é por isso que as pessoas comem muito doce e sobremesa e tal. Porque elas querem lembrar da torta da vovó. Daquele momento que ela chorou e a mãe deu um docinho e tal. Mas aí que não pode cair nessa armadilha, né? Porque isso aí vai prejudicar a sua saúde também mental e psicológica e emocional. Porque a comida, ela atrapalha até isso também. Mas é interessante que assim, os momentos que a gente pode deixar acolher e também, né? E outros que você não pode deixar viciar, né? Exatamente. Pãozinho, ó. Só tem mais dois aí em casa. Chega, tá? Eu só vou pegar esses últimos dois que estão lá no sacoinho. E aí só o mês que vem. Depois chega. Depois vai vir. Só na outra temporada. Ô, Su, uma mensagem final pra todo mundo que ouviu o nosso podcast. Não sei se eu deixei de perguntar algo importante. A gente falou sobre tantas coisas lindas. Foi tão bom. Ah, gente, olha. Eu, assim... Eu... Ah, eu quero tanto assim que a gente encontre... Acho que é o sonho que a Catava falou dela, mas... Esse sonho de que você sinta essa plenitude, essa alegria, mesmo em meio às dificuldades, sabe? Eu desejo isso. A minha oração por você que tá aqui com a gente, compartilhando esse tempo aqui tão gostoso. De abrir o coração. É que você aí na sua casa agora. Possa sentir essa paz que te move. Não só uma paz assim pra ficar só nesse momento, sabe? Mas pra que você busque essa rede de apoio. Essa leitura diária da Bíblia. Esse entendimento sobre quem foi Jesus, quem é Jesus. É... Pra que você possa ter tudo isso na sua vida. De verdade. Não é porque a gente tem testemunhos aí que não são reais. Ou porque te machucaram. Ou porque te violentaram. Que você vai se deixar ficar presa. Porque a liberdade tá nas suas mãos. Ela já tá disponível. Mas você precisa pegar a chave. E abrir. E ter coragem. E que Deus e o Espírito Santo façam isso na sua vida. Pra que você desfrute das bênçãos de Deus. Não... De bênçãos de todas as áreas. Porque ele... Ele veio pra isso. Pra que a gente recebesse tudo isso. Ele sofreu por isso. Ele morreu por isso. Pra que você acesse isso. Pra que você deixe Deus alinhar todas as suas esferas. Todas as suas emoções. Pra que você entregue não só o medo. Mas as suas alegrias também. O seu desespero. Pra que você entregue cada área da sua vida com honestidade. Rasgue. Deixa Deus rasgar. Rasga você. Porque Deus já quer. Tá disponível. É você que tem que tomar coragem. Rasgar suas vestes. E rasgar as vestes é abrir o coração. Porque tudo é sobre o coração. Tudo é sobre o coração. É o coração que alinha. Com o Deus. Com o Espírito. E aí a mente vai estar tudo alinhada. E aí você vai receber tudo isso aqui. Que você sente através da vida da K. Que você sente através da minha vida. Da vida do Marcelo. Da vida da Karina. O que tá acontecendo tudo aqui. E o que acontece no dia a dia. Nas nossas vidas. Nas nossas famílias. Ele reverbera em ambiente. Por onde a gente anda. Eu podia não abrir a janela daquele carro. Porque a presença do Espírito Santo. Ela chega aonde for. Ela chega. Sem você. Ela chega. Ela chega. O mal. Gente. O mal chega. Sem você pedir. Então. Você tem poder. Poder pra curar. Sim. Quando aquela mulher encostou em Jesus ali. Que Deus falou. Da onde tá saindo o poder? Tá saindo o poder. Não. Não. Quem? Saiu o poder de mim. Quem me tocou? Tá saindo o poder de mim. De mim. De você. Gente. Tá disponível. Você tem acesso. Você. Libera. Libera. Receba. E libera. É de graça. E é eterno. E é pra sempre. Que Deus abençoe a sua vida. Karina. Parabéns. Que Deus continue te usando poderosamente. Vocês. Equipe. Obrigada. Karina. Tamo junto. Tamo junto. Que você continue reverberando a voz de Deus. Amém. A luz de Deus. Por onde você passar. Amém. Que você continue nesse crescimento tão lindo nos caminhos da sur. Que são os caminhos de Deus. Amém. Que você continue assim persistindo. Amém. Se fortalecendo. Deus me fortalece. E que toda a sua família seja abençoada. Seus amigos. Por onde você passar. Amém. Por onde você tocar. Amém. Onde você trabalhar. Amém. Que Deus esteja operando poderosamente na sua vida. Amém. Eu sei o quanto você é merecedora. O quanto você busca. O quanto você deixa Deus agir na sua vida. Que cada vez mais Ele fale mais fortemente. Que você esteja cada dia mais e mais sensível a voz dEle. Compreendendo os caminhos dEle. Amém. Ele operando em você. Na sua vida. Na sua família. No seu filho. Amém. Poderosamente. Amém. Em nome de Jesus. Eu te agradeço demais. Agradeço a amiga que você é. Amém. O ser humano que você é. A profissional que você é. O exemplo que você é. Agradeço as tuas palavras hoje aqui. E o teu testemunho. Amém. Agradeço a todos vocês que ficaram com a gente. Que ouviram esse podcast. Que Ele atue poderosamente também na sua vida. Que a sua fé se fortaleça. Que a sua comunhão com Deus se fortaleça. Amém. Que você sinta o poder da fé na sua vida. O poder da perseverança. Da esperança. Da alegria de Deus. Do Espírito Santo na sua vida. O poder da palavra de Deus. Que é poderosa. Que é certa. Que é correta. Que não muda. E que é para o nosso bem. Em nome de Jesus. Que você seja abençoado. E abençoada nesse momento. Amém. E que você saia daqui radiante. E ainda mais positivo e positiva. Até o próximo. Positivamente. Compartilha. Deixe seu comentário. Deixe o seu pedido. Sua benção. Amém. Ó. Que você seja. Só receba. Só receba. E aí distribua. Isso. Beijo. Deus abençoe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.